Nós falamos ao vivo do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, onde os deputados vão votar nesta tarde de forma remota, através de um aplicativo, por causa do isolamento social, quatro projetos de lei que estão na pauta. Dois dos projetos tratam de medidas para coibir a violência doméstica em tempos de pandemia. Um dos projetos trata do direito do consumidor de se arrepender da compra que fizer pela internet nesse período de pandemia da Covid-19, e um projeto declara estado de calamidade pública em 56 municípios. O presidente Agostinho Patrus coordena os trabalhos. Vamos acompanhar. Esclarece que a apreciação de proposições de caráter urgente será realizada de forma remota nos termos da deliberação da mesa de número 2737 de 2020, observando-se as seguintes diretrizes. A matéria de caráter urgente será submetida à votação nominal e remota pela plataforma dos cilégios, na aba Votação, onde o parlamentar deverá inserir a senha da reunião previamente informada. Para cada proposição constante na pauta serão feitas duas chamadas de votação, e os parlamentares terão prazo de um minuto para registrar o seu voto sim, não ou em branco. Concluído o processo de votação remota de cada proposição pela plataforma dos cilégios, não será permitida retificação de voto. A presidência informa ao plenário que os parlamentares podem se inscrever para declaração de voto a partir das 13 horas e 45 minutos do dia da reunião, escrevendo expressamente declaração de voto no chat online. Será concedida a palavra por até dois minutos, somente após o término das votações. Votação em turno único do projeto de resolução de número 92 de 2020, da mesa da Assembleia, que reconhece o estado de calamidade pública nos municípios de Abaeté, Alfenas, Almenara, Araguari, Arcos, Belo Horizonte, Bicas, Bom Despacho, Caeté, Cambuí, Cambuquira, Campo Belo, Campos Altos, Carmo da Cachoeira, Centralina, Conceição das Alagoas, Coromandel, Espinosa, Extrema, Goianá, Governador Valadares, Guaranésia, Ibirité, Itabira, Itaguara, Itajubá, Itaiandu, Itapecirica, Jabuticatubas, João Malevade, Lagoa Santa, Maiuassu, Mário Campos, Matuzinhos, Monte Azul, Montes Claros, Morro da Garça, Nanuque, Nazareno, Nova Serrana, Novo Cruzeiro, Pedro Leopoldo, Pirapetinga, Porto Firme, Ribeirão das Neves, Santa Luzia, Santana do Paraíso, Santos Dumont, São Francisco, São Gotardo, São João Del Rey, São José da Lapa, São Sebastião do Paraíso, Serra do Salito, Teóflotone e Viçosa, em decorrência da pandemia de Covid-19 causada pelo coronavírus. Aferido caráter de urgência pelo Colégio de Líderes, vem à proposição ao plenário para apreciação remota nos termos da deliberação da mesa nº 2.737, de 2020. Nos termos do artigo 3º da mesma deliberação, a presidência designou relator da matéria o deputado Cássio Soares, e indaga de vossa excelência se está em condições de emitir o seu parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra, o relator deputado Cássio Soares. Parecer de plenário para turno único do projeto de resolução nº 92, barra 2020. Por meio dos ofícios nº 49, barra 2020, a 104, barra 2020, os prefeitos dos municípios de Abaeté, Alfenas, Almenar, Araguari, Arcos, Belo Horizonte, Bicas, Bom Despacho, Caeté, Cambuí, Cambuquira, Campo Belo, Campos Altos, Carmo da Cachoeira, Centralina, Conceição das Alagoas, Coromandel, Espinosa, Extrema, Goianá, Governador Valadares, Guaranésia, Ibirité, Itabira, Itaguara, Itajubá, Itaiandu, Itapecirica, Jabuticatubas, João Molevade, Lagoa Santa, Manhuaçu, Mário Campos, Matuzinhos, Monte Azul, Montes Claros, Morro da Garça, Nanuque, Nazareno, Nova Serrana, Novo Cruzeiro, Pedro Leopoldo, Pirapetinga, Porto Firme, Ribeirão das Neves, Santa Luzia, Santana do Paraíso, Santos Dumont, São Francisco, São Gotardo, São João del Rey, São José da Lapa, São Sebastião do Paraíso, Serra do Salitre, Teófilo Ottoni e Viçosa submeteram a apreciação da Assembleia para fins do disposto no artigo 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, decretos que declaram estado de calamidade pública nos respectivos municípios em razão da pandemia de Covid-19 causada pelo coronavírus. Os decretos municipais que declaram estado de calamidade pública nos municípios referidos acima foram submetidos à apreciação da Assembleia para fins do disposto do artigo 65 da Lei Complementar. Segundo o tal dispositivo, enquanto perdurar a situação de calamidade, serão suspensas a contagem dos prazos e as disposições referentes à recondução a, da despesa total com o pessoal aos limites percentuais da RCL, estabelecida pela Lei de Responsabilidade Fiscal para cada poder ou órgão, b, da dívida consolidada aos seus limites, artigo 31. Além disso, o município será dispensado do atingimento dos resultados fiscais e da limitação de empenho prevista no artigo 9 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Trata-se de medida necessária em face do cenário instaurado pela pandemia do coronavírus Covid-19, já que os seus impactos transcendem a saúde pública e afetam a vida de toda a sociedade. O momento é de crise, não restando dúvidas de que a situação é de calamidade pública, configurando-se nos termos do artigo 2º, inciso 4º do Decreto Federal nº 7.257, de 2010, como uma situação anormal, capaz de causar danos e prejuízos que implicam o comprometimento substancial da capacidade de resposta do poder público municipal. Sendo assim, senhor presidente, nobres colegas, diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de resolução nº 92, barra 2020, na forma apresentada. Muito obrigado, deputado Cássio Soares. Passamos à votação em turno único do projeto de lei de nº 1054, de 2019, dos deputados Charles Santos e Mauro Tramonte, que dispõem sobre a comunicação pelos condomínios residenciais aos órgãos de segurança pública de ocorrência ou de indícios de violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente ou idoso em seu interior. Aferido o caráter de urgência pelo colégio de líderes, o projeto passou a tramitar em turno único e vem ao plenário para apreciação remota nos termos da deliberação da mesa de nº 2.737, de 2020. Nos termos do artigo 3º da mesma deliberação, a presidência designou relator da matéria o deputado Cássio Soares e indaga de vossa excelência se está em condições de emitir o seu parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra o relator deputado Cássio Soares. Parecer de plenário para turno único do projeto de lei nº 1054, barra 2019, de autoria dos deputados Charles Santos e Mauro Tramonte. O projeto de lei nº 1054, barra 2019, pretende dispor sobre o dever de os condomínios residenciais localizados no território do Estado comunicar por seus síndicos ou administradores a ocorrência de atos de violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente ou idoso ou de indícios que apontem a sua ocorrência e que tenham sido praticados nas unidades condominiais ou nas áreas comuns do condomínio. Ressalte-se que o projeto busca contribuir para a implantação de mecanismos destinados ao enfrentamento da violência contra mulher, criança, adolescente ou idoso. E, neste momento, sua tramitação nessa casa é extremamente oportuna e urgente, pois a pandemia da Covid-19, pela qual estamos passando, agravou a violência contra esse público mais vulnerável. Além disso, o cenário atual de isolamento social necessário para o enfrentamento do novo coronavírus agravou ainda mais esse quadro. Firmadas essas premissas fáticas, entendemos que a proposição e análise têm fundamento de validade e visa dar concretude ao disposto nos artigos 226, Parágrafo 8º, 227, caput e 230, caput também, todos da Constituição Federal, assim redigidos. Artigo 226, a família base da sociedade tem especial proteção do Estado. Parágrafo 8º, o Estado assegurará assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Artigo 227, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Artigo 230, a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Fica claro que a Constituição Federal atribui à sociedade o dever de cooperar com o Estado, aqui entendido em todas as suas esferas federativas, sendo União, Estados-membros, municípios e Distrito Federal, na prevenção, tanto quanto possível, de episódios de violência contra a mulher, crianças, adolescentes e idosos. Por isso, entendemos como constitucionalmente adequado o projeto de lei estadual que busca dar concretude ao dever otorgado à sociedade de participar ativamente na prevenção de episódios de violência contra esse segmento social, mediante a obrigatoriedade de comunicação da ocorrência de tais episódios em condomínios residenciais localizados no Estado, ou da existência de indícios que apontem para a sua ocorrência. Pelo exposto, considerando a viabilidade jurídica e o contexto meritório da proposição, manifestamos por sua aprovação. No entanto, após a análise do projeto original e das sugestões de emendas da deputada Ione Pinheiro, dos deputados Elismar Prado, Guilherme da Cunha e Gustavo Santana, apresentamos, ao final do parecer, o substitutivo número 1, com vistas a adequar a proposição à técnica legislativa e a aperfeiçoar o seu conteúdo. Dentre as alterações, destacamos a retirada do artigo 2º, que previa a aplicação de penalidades ao condomínio infrator, por entendermos que o condão da proposição tem principalmente caráter pedagógico e não punitivo. É o parecer, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Cássio Soares. Houve um engano aqui por parte da presidência, deveria ter sido colocado primeiro em votação o projeto de lei de número 4.244, de 2017, do deputado Sargento Rodrigues, mas aí nós vamos corrigir na hora da votação, colocando à frente desse projeto que acabamos de ouvir o relatório do deputado Cássio Soares. Portanto, em votação em turno único do projeto de lei de número 4.244, de 2017, o deputado Sargento Rodrigues, que regulamenta o artigo 49 da Lei Federal, nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor e da outras providências. A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo nº 1 que apresentou. A Comissão de Defesa do Consumidor opinou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Justiça. Aferido o caráter de urgência pelo Colégio de Líderes, o projeto passou a tramitar em turno único e vem ao plenário para apreciação remota nos termos da deliberação da mesa nº 2.737, de 2020. Nos termos do artigo 3º da deliberação da mesa nº 2.737, de 2020, a presidência designou o relator da matéria, o deputado Cássio Soares, em daga de vossa excelência, se está em condições de emitir o seu parecer. Em condições, seu presidente. Com a palavra, o relator deputado Cássio Soares. Parecer de plenário para turno único do projeto de lei nº 4.244, de 2017, de autoria do deputado Sargento Rodrigues. O projeto de lei em epígrafe determina que o fornecedor, ao distribuir produtos e serviços por meio de comércio eletrônico, deve informar de forma clara e ostensiva os meios adequados e eficazes para o exercício do direito de arrependimento pelo consumidor. Publicado no Diário do Legislativo, de 19 de maio de 2017, o projeto em análise foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça na forma do substitutivo nº 1 e na Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, sendo considerado de caráter urgente nos termos do item 2.1 do Acordo de Líderes, aprovado por decisão da Mesa de 20 de março de 2020. No atual contexto da pandemia do Covid-19, deve-se dizer que a medida é de substancial importância, já que, sabidamente, o volume de compras feitas via comércio eletrônico teve vertiginoso crescimento, em especial pelo fato de os consumidores estarem impossibilitados de realizá-las pessoalmente. No caso em tela, deve ser ressaltado que o Código de Defesa do Consumidor já preconiza ser um dever dos fornecedores a correta informação sobre os produtos e serviços. No entanto, a proposição vai além e assegura ao consumidor direito específico nas situações envolvendo o comércio eletrônico, facilitando-lhe o exercício de tal direito. Assim, mesmo havendo previsão genérica no Código de Defesa do Consumidor sobre o dever de informação por parte dos fornecedores, ao tratar de situação específica, deve-se concluir que a proposição encontra-se em sintonia com a possibilidade de o Estado legislar sobre a matéria quando houver lacuna normativa no âmbito federal. No intuito de adequar o prazo de entrada em vigor, da proposição apresentamos o substitutivo número 2. Sendo assim, senhor presidente, opinamos pela aprovação do projeto de lei de número 4.244, barra 2017, na forma do substitutivo número 2 a seguir apresentado. Dispõe sobre a informação ao consumidor sobre o direito de arrependimento na compra por meio de comércio eletrônico. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, o fornecedor sediado no Estado, ao anunciar a venda de produtos e serviços por meio de comércio eletrônico, informará de forma clara e ostensiva os meios adequados e eficazes para o exercício de direito de arrependimento pelo consumidor. Artigo 2º, o descumprimento ao disposto nessa lei sujeita o infrator às penalidades previstas na Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. E artigo 3º, por fim, esta lei entra em vigor 30 dias após a data de sua publicação. É o nosso parecer, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Cássio Soares. Passamos agora para a votação em turno único do projeto de lei de número 1.876, de 2020, da deputada Marília Campos, que dispõe sobre o registro de violência doméstica por meio de delegacia virtual durante a pandemia do novo coronavírus COVID-19. Aferido o caráter de urgência pelo Colégio de Lidas, o projeto passou a tramitar em turno único e vem ao plenário para apreciação remota nos termos da deliberação da mesa de número 2.737, de 2020. Nos termos do artigo 3º da mesma deliberação, a presidência designou o relator da matéria, o deputado Cássio Soares, indaga de vossa excelência se está em condições de emitir o seu parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra o deputado relator Cássio Soares. Aparecer de plenário para turno único do projeto de lei nº 1.876, barra 2020, de autoria da deputada Marília Campos, o projeto em análise dispõe sobre o registro de violência doméstica por meio de delegacia virtual durante a pandemia do coronavírus COVID-19. A proposição em análise dispõe sobre a possibilidade de registros de casos de violência doméstica e familiar contra a mulher pela delegacia virtual de Minas Gerais, enquanto durar a pandemia de coronavírus no Estado, nas hipóteses que especifica. Ressalte-se que o projeto busca contribuir para a implantação de mecanismos destinados ao enfrentamento da violência contra a mulher e, neste momento, sua tramitação nesta casa é de extrema e oportuna e urgente, pois a pandemia da COVID-19 pela qual estamos passando impõe o isolamento social em casa e, por isso, pode contribuir para o aumento dessa modalidade de violência. Assim, permitir que mulheres vítimas de violência doméstica provoquem os órgãos policiais de modo remoto para comunicar o fato e requerer medidas protetivas de urgência, pode ser medida eficiente no combate à violência contra a mulher no Estado, especialmente em tempos de isolamento social imposto por pandemia que também assola Minas Gerais. Sob o prisma da constitucionalidade, entendemos que a Constituição Federal outorga ao Estado a competência para legislar sobre o tema, pois a proposição versa sobre o procedimento de registro de ocorrências policiais que versem sobre atos de violência doméstica e familiar contra a mulher ocorridos durante a vigência do Decreto nº 47.891, de 20 de março de 2020, que reconhece o estado de calamidade pública decorrente da pandemia causada pelo agente coronavírus COVID-19. Além disso, podemos afirmar que o projeto em apreço tem fundamento de validade e visa dar concretude ao disposto no artigo 226, parágrafo 8º da Constituição Federal, cuja redação é a seguinte, artigo 226, a família base da sociedade tem especial proteção do Estado, artigo 8º, o Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Neste contexto normativo, conclui-se que compete ao Estado legislar sobre medidas de proteção e amparo à mulher vítima de violência doméstica e familiar. Portanto, inexiste vedação constitucional a que o Estado trate da matéria mediante lei, devendo a proposta ser apreciada por esta Casa Legislativa nos termos do que dispõe o artigo 61, parágrafo 19º da Constituição Mineira. Ao longo da tramitação, foram apresentadas sugestões de emendas dos deputados Elismar Prado, Mauro Tramonte e Guilherme da Cunha. Após a análise do projeto original e das sugestões de emendas, apresentamos o substitutivo número 1, ao final desse parecer, que, dentre outras alterações, amplia o escopo da proposição de forma a permitir registros de ocorrências por meio da delegacia virtual relativos a ato de violência contra criança e adolescente, idoso e pessoas com deficiência. Sendo assim, senhor presidente, nobres colegas, diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei número 1876, barra 2020, na forma do substitutivo número 1. Muito obrigado, deputado Cássio Soares. Passamos aqui a uma comunicação. O deputado doutor Jean Freire solicita que seja feita manifestação de aplausos em ocasião do Dia do Trabalhador, que será comemorado amanhã, dia 1º de maio, em especial aos profissionais de saúde e a todos aqueles profissionais que estão na linha de frente do combate à pandemia de Covid-19. Portanto, faremos esta manifestação de aplausos. A presidência vai submeter as matérias à votação pelo processo nominal e remoto por meio de plataforma do Cileges, de conformidade com a deliberação da mesa da Assembleia de número 2.737 de 2020. Votação em turno único do projeto de resolução de número 92 de 2020 da mesa da Assembleia, que reconhece o estado de calamidade pública nos municípios que menciona em decorrência da pandemia de Covid-19 causada pelo coronavírus. em votação. O projeto comparecer pela aprovação. Em votação. Você acompanha a reunião de plenário da tarde desta quinta-feira, onde os parlamentares votam agora um projeto de resolução da mesa que decreta estado de calamidade pública em 56 municípios por causa da pandemia do coronavírus. O estado de calamidade pública deve durar pelo prazo de 120 dias. A medida permite que os prefeitos façam compras emergenciais sem a realização de licitações e também autoriza que os governos ultrapassem as metas fiscais previstas para custear ações de combate à pandemia. Obrigado. 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 Resultado da votação. Votaram sim 67 senhoras e senhores deputados. Votaram não três senhoras e senhores deputados. Votaram em branco duas senhoras e senhores deputados. Portanto, está aprovado o projeto de resolução de número 92 de 2020. Votação em turno único do projeto de lei de número 4.244 de 2017, do deputado Sargento Rodrigues, que regulamenta o artigo 49 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor e das outras providências. Em votação, o substitutivo nº 2 comparecer pela aprovação. Em votação. 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 Amém. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Agora os deputados votam de forma remota a proposta do deputado Sargento Rodrigues, que determina que o fornecedor, ao distribuir produtos e serviços por meio de comércio eletrônico, deve informar os meios adequados para o exercício do direito de arrependimento pelo consumidor. O texto prevê ainda que o consumidor pode desistir da compra pela mesma ferramenta utilizada para a contratação. O prazo para a desistência é de sete dias da compra ou do recebimento do produto ou serviço, conforme já previsto pelo Código de Defesa do Consumidor. O objetivo dessa matéria é facilitar a rescisão dos contratos de prestação de serviços firmados por meio de comércio eletrônico em tempos da pandemia do coronavírus. Resultado da votação. Votaram sim 65 senhoras e senhores deputados. Votaram não 3 senhoras e senhores deputados. Não houve voto em branco, portanto está aprovado o projeto de lei de número 4.244 de 2017, na forma do substitutivo número 2. Com a aprovação do substitutivo número 2, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original. Votação em turno único do projeto de lei de número 1.054 de 2019, dos deputados Charles Santos e Mauro Tramonte, que dispõem sobre a comunicação pelos condomínios residenciais aos órgãos de segurança pública, de ocorrência ou de indícios de violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente ou idoso, em seu interior. Em votação substitutivo número 1, comparecer pela aprovação. Em votação. 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 A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Agora em votação, um projeto de lei dos deputados Charles Santos e Mauro Tramonte, que obriga os condomínios residenciais a informarem aos órgãos de segurança pública sobre episódios ou indícios de violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente ou idoso que tenham ocorrido nas dependências do condomínio, seja nas áreas comuns ou nas áreas privativas. De acordo com o projeto, o síndico ou o responsável pelo condomínio deverá comunicar a situação de violência por telefone se ela estiver acontecendo. Em outro caso, deverá ser feita comunicação por escrito no prazo de até 24 horas após ele tomar conhecimento do fato. Se não o fizer, o condomínio estará sujeito à advertência e à atuação ou multas, por exemplo, de R$ 500,00 que pode ir até R$ 10 mil. Resultado da votação. Votaram sim 68 senhoras e senhores deputados. Votaram em branco um senhor. Votou não um senhor deputado. Não houve voto em branco. Portanto, está aprovado o projeto de lei de número 1.054 de 2019 na forma do substitutivo número 1. Votação em turno único do projeto de lei de número 1.876 de 2020 da deputada Marília Campos, que dispõe sobre o registro de violência doméstica por meio de delegacia virtual durante a pandemia do novo coronavírus COVID-19. em votação substitutivo número 1, comparecer pela aprovação. Em votação. E aí E aí E aí Segunda, a presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. O último projeto da pauta desta tarde, da deputada Marília Campos, permite o registro de violência contra a mulher por meio da Delegacia Virtual de Minas Gerais, enquanto durar a epidemia causada pela Covid-19 no Estado. A proposição pretende estabelecer o procedimento que a autoridade de polícia judiciária deve observar para colher o depoimento da vítima, sem que ela tenha que comparecer à Delegacia de Polícia pessoalmente. De acordo com essa proposta, tão logo receber o registro por meio eletrônico, a Delegacia encarregada do caso deve entrevistar a vítima por meio de telefone, aplicativo de celular ou outro mecanismo, de forma a complementar as informações e viabilizar providências para a solicitação de medida protetiva de urgência. Emendas apresentadas ao projeto no decorrer da tramitação ampliou essa possibilidade de registrar denúncias por meio da Delegacia Virtual também para violência contra criança e adolescente, idoso e pessoa com deficiência. Votaram sim 68 senhoras e senhores deputados, votou não um deputado, não houve voto em branco. Portanto, está aprovado o projeto de lei de número 1876 de 2020 na forma do substitutivo número 1. Votação de pareceres de redação final. A presidência designa relator o deputado Cássio Soares para emitir os pareceres de redação final do projeto de resolução nº 92 de 2020 e dos projetos de leis nº 4.244 de 2017, 1.054 de 2019 e 1.876 de 2020. Indaga de vossa excelência se está em condições. Senhor presidente, em condições. Com a palavra o relator deputado Cássio Soares. Senhor presidente, esse deputado opina por dar as proposições à redação final em conformidade com o aprovado pelos nobres pares durante a tramitação. Em votação, os pareceres. As deputadas e os deputados que o rejeitem manifestem pelo chat online em até um minuto. O que é o relator deputado? O que é o relator deputado? Já tem um discurso em cima do paletivo de redação final? É difícil. Mas... Você acompanha a reunião de plenário desta quinta-feira onde os deputados aprovaram nesta tarde quatro projetos de lei. Agora eles estão votando os pareceres de redação final desses quatro projetos que foram aprovados nesta tarde. Um deles trata do direito do consumidor de desistir da compra feita através da internet por meio do comércio eletrônico. Dois projetos tratam de combate à violência contra a mulher um deles obriga os condomínios residenciais a informarem aos órgãos de segurança pública sobre episódios ou indícios de violência doméstica. Vencido o prazo de um minuto sem manifestação estão aprovados os pareceres de redação final. Com a palavra o relator deputado Cássio Soares. Essa presidência agradece a vossa excelência pelo brilhante trabalho e pelo esforço para a votação no dia de hoje de projetos importantes. Senhor presidente, nobres colegas, eu quero apenas agradecer pela contribuição e colaboração para que chegássemos nesse ponto de relatório final dos projetos de lei apresentados. agradecer aos autores, aos deputados que apresentaram emendas, desde os deputados que apresentaram emendas que foram contempladas, até aqueles que apresentaram emendas que não foram contempladas e que compreenderam tais dificuldades. E do mesmo modo, eu agradecer à consultoria da casa, à minha assessoria também, pela colaboração na execução desse trabalho durante alguns dias para que pudéssemos contribuir com projetos relevantes para Minas Gerais. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Cássio Soares. Antes de passarmos aqui à redação final, quero cumprimentar também o deputado Raul Belém pela aprovação do decreto em Araguari, também a deputada Ione Pinheiro, a aprovação do decreto em Ibirité, o deputado Duarte Bechir pela aprovação em Campo Belo, cumprimentar o deputado Ulisses Gomes, pelo mesmo, na cidade de Itajubá, o deputado Tito Torres, também a respeito da aprovação em João Molevade, o deputado João Magalhães, pelo cuidado com a querida Manhuaçu, também o deputado Fábio Avelar, que insistiu para que esse projeto de Nova Serrana, de calamidade, fosse incluído na pauta e hoje votado, também é o deputado Cristiano Silveira, em relação a São João del Rey, o deputado Antônio Carlos Arantes, com o São Sebastião do Paraíso, Teófilo Ottoni, com os deputados Neilando Pimenta e Gustavo Santana, Viçosa, com o deputado Roberto Andrade, e aqui em Belo Horizonte, o deputado Mauro Tramonte, que solicitou a aprovação deste projeto, além das deputadas, da deputada Leninha, deputado Gil Pereira, deputado Tadeu, deputado Arley, deputado Carlos Pimenta e deputado Zé Reis, pela aprovação do projeto em Montes Claros. Passamos agora a declaração de voto, com a palavra, para a declaração de voto por dois minutos, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Boa tarde, presidente, caríssimos companheiros, companheiras, em primeiro lugar, parabenizar mais uma vez o papel importante que a Sembair está fazendo. Acabamos de aprovar agora importantes projetos quanto à calamidade pública neste momento da pandemia, que, sem dúvida alguma, irá fortalecer as ações emergenciais da saúde, particularmente da nossa região sul de Minas. Quero também, em decorrência do dia de amanhã, dia internacional do trabalho, saudar de uma maneira muito efetiva, muito respeitosa, todos os profissionais da saúde que têm feito um trabalho extraordinário e dedicado aos verdadeiros heróis neste momento que estamos vivendo. Então, eu quero, mais uma vez, ao parabenizar todos os profissionais da saúde, manifestar a nossa gratidão, o nosso reconhecimento por tudo que têm feito pelo Estado de Minas Gerais, para os nossos municípios e para toda a federação. É um momento, sim, de agradecimento. Nada melhor do que saudá-los essa homenagem no dia de amanhã. E a todos os prefeitos que hoje receberam também o reconhecimento de seus municípios, de reconhecimento da calamidade, eu tenho certeza absoluta que irão fazer muito mais ainda, agora, particularmente, com o decreto dessa Assembleia Legislativa que acabamos de votar. Saudando V. Exª, que eu tenho certeza teremos também uma pauta muito de outros municípios de todo o Estado, mas da forma que vossa excelência hoje chamou para aprovação em conjunto, teremos grande oportunidade para atender todos os outros municípios neste momento tão importante que se faz necessário. A todos, muito obrigado e parabéns. Muito obrigado, deputado Dalmo Ribeiro Silva. vamos passar agora a palavra ao deputado Sargento Rodrigues pelo prazo de dois minutos. Obrigado, presidente. Boa tarde, nossos colegas deputados e deputadas. Eu queria aqui agradecer o apoio de todos os parlamentares pela votação desse projeto de lei de miniatura muito importante, cuja relatoria coube, inclusive, também a deputada Serisa Viola lá na CCJ e agora o deputado Cássio Soares. Eu queria agradecer um projeto de lei que tem um alcance muito importante nesse momento de enfrentamento da pandemia do coronavírus. O artigo 49 da lei 8.078 de 1990 que trata do Código de Defesa do Consumidor já estabelece o direito de arrependimento do consumidor. O que nós fizemos com esse projeto de lei? Nós determinamos que os comerciantes, a atividade econômica que seja desenvolvida através por meio eletrônico, a venda de produtos e serviços, a empresa que tem esse tipo de atividade, ela possa estabelecer na sua página um link, um botão que com clareza visível para que o consumidor possa exercer o direito de arrependimento previsto no artigo 49 da lei 8.078 de 1990 que é o Código de Defesa do Consumidor. Então, um projeto muito importante que nesse momento nós em Minas Gerais somos 21 milhões de habitantes. então nós temos aí uma grande população em casa evitando sair às ruas, ir até o balcão de uma empresa, ter esse contato direto para evitar a propagação do coronavírus. Então, um projeto de lei sendo sancionado ele vem atender nesse momento de grande valia e as pessoas obviamente passam a ter essa ferramenta, esse mecanismo para exercer o seu direito enquanto consumidor. então, mais uma vez agradeço a todos e eu tenho certeza presidente que esse projeto vem num bom momento a sua aprovação e vai atender milhões de consumidores em todo o estado de Minas Gerais. Muito obrigado a todos, uma boa tarde e por outro lado também gostaria aqui de desejar aí um feliz dia primeiro de maio a todos os profissionais da saúde e também dos profissionais da segurança pública aqui no estado de Minas Gerais. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado sargento Rodrigues. Vamos passar agora a palavra à deputada Laura Serrano portanto, em seguida a deputada Ana Paula Siqueira e logo depois o deputado Gustavo Santana com a palavra por dois minutos para a declaração de voto deputada Laura Serrano. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde colegas parlamentares, servidores da casa e a todos que nos acompanham pela TV e pelo portal da LMG. Eu hoje quero declarar meu voto especialmente relativo a dois projetos que visam o combate à violência doméstica, à violência contra a mulher, violência contra as crianças e adolescentes e também aos idosos. E aproveitar para destacar aqui em especial o projeto número 1876 de 2020 de autoria da deputada Marília Campos que faz uso da tecnologia para poder atuar de forma mais eficiente e mais eficaz na proteção e no combate à violência contra a mulher. É inadmissível que em momento de necessidade de isolamento social a gente tenha um aumento desses casos de violência contra a mulher e contra públicos mais vulneráveis, contra as crianças e adolescentes e contra os idosos. É importante nesse momento então um projeto que visa a possibilidade de registrar ocorrência inclusive de solicitar medidas protetivas de urgência através da delegacia virtual do estado. Esse procedimento já acontece já foi aprovado em outros estados como é o caso de São Paulo e isso vai permitir mais uma forma da gente combater violência que é inadmissível contra qualquer ser humano. É muito triste a gente imaginar que tem pessoas que no momento em que precisam ficar em suas casas no momento de distanciamento social necessário por causa de uma situação de emergência na saúde pública não possam se sentir seguros dentro das suas próprias residências porque convivem com o agressor. Então mais uma vez eu venho destacar aqui a importância e a necessidade que inclusive esses agressores que sejam considerados culpados sejam punidos no rigor da lei. É importante que haja punição para que a gente não tenha a recorrência e o aumento desses casos aqui em Minas Gerais. E para finalizar senhor presidente eu gostaria de aproveitar também o espaço já que amanhã é dia 1º de maio dia do trabalhador para agradecer como cidadã mineira a todos os profissionais da saúde que tem atuado na linha de frente no combate à pandemia médicos enfermeiras enfermeiros auxiliares a todos que tem doado suas vidas e trabalhado arduamente para poder cuidar das vidas do próximo das vidas das outras pessoas. Então muito obrigada a todos os profissionais da saúde. Muito obrigado deputada Laura. Serrano vamos passar agora a palavra a deputada Ana Paula Siqueira por dois minutos deputada Ana Paula Siqueira para a declaração de voto. Boa tarde presidente boa tarde colegas deputadas colegas deputados esse povo mineiro que nos acompanha nessa tarde de hoje quero destacar aqui fazer minha declaração de voto votei sim em todos os projetos apresentados eu quero parabenizar todos os autores dos projetos assim como também o nosso colega Caso Soares pela relatoria e saudar a Assembleia pela sensibilidade de aprovar projetos tão importantes como esses que aprovamos hoje que tratam de buscar garantir a assistência o enfrentamento à violência das mulheres crianças e adolescentes idosos e pessoas com deficiência quero aproveitar essa oportunidade para destacar o dia de amanhã o dia do trabalhador da trabalhadora nós comemoramos esse dia porque é um dia de luta de conquista de melhores condições mas infelizmente às vésperas dessa data eu quero trazer aqui um dado do Ministério da Economia que diz que no ano de 2019 nós tivemos um aumento de mais de 150 mil desempregados e nesse cenário de pandemia nós temos uma preocupação importante como ficará esse cenário esse contexto pós pandemia precisamos que o governo federal assuma a responsabilidade de direcionar o Brasil no sentido da manutenção dos postos de trabalho e da apresentação de um plano que cuide de todos os trabalhadores gostaria também de destacar que há um enorme número de trabalhadores informais inclusive também revelados nesse processo de pandemia através do fornecimento dos auxílios emergenciais destacar que a informalidade ela é a ausência de direitos trabalhistas e é também um impacto sobre a dignidade da pessoa humana e nós enquanto parlamentares enquanto representantes do povo brasileiro não podemos deixar que isso permaneça no Brasil para finalizar eu quero saudar aqui com muito carinho todos os trabalhadores e trabalhadoras mineiras brasileiras todos aqueles que fazem o Brasil funcionar especialmente nesse momento da pandemia aqueles que estão na linha de frente nos serviços essenciais na área da saúde de todos os outros serviços parabéns a todas e a todos e nós não podemos realmente deixar com que esse dia passe desapercebido com que essa comemoração é tão importante na luta dos direitos do trabalhador fique em segundo plano um abraço para todos vocês inclusive os trabalhadores aí também da Assembleia Legislativa de Minas Gerais muito obrigada deputada Laura deputada Ana Paula Siqueira vamos passar agora aos deputados Gustavo Santana logo em seguida deputado Coronel Henrique e logo depois deputado Alencar da Silveira Júnior com a palavra para a declaração de voto por dois minutos deputado Gustavo Santana senhor presidente senhoras e senhores deputados públicos e ouvintes aí da TV Assembleia nosso boa tarde a todos é com muita alegria senhor presidente que anunciei ontem na tarde de ontem quando fui comunicado pelo governador do estado nosso governador Romeu Zema e pelo secretário de governo a retomada da obra do hospital regional de Tioflotone esse hospital muito importante não só para a cidade de Tioflotone mas para todos os municípios do Mucuri e mais ainda pois atinge também o nosso vale do Jequichonha então a gente é o nosso papel aqui de deputado nessa casa estar sempre cobrando e sempre cobrando e falando declarando voto toda vez que quando fui chamado e sou chamado em todas as comissões mas é importante também senhor presidente é o momento de agradecer agradecer o governador do estado que colocou como prioridade hoje a região do Tioflotone Mucuri e nossa Jequichonha pois colocou o nosso hospital para a retomada das obras e agradecer aos meus pares também senhor presidente que essa obra a retomada da obra não é somente pela cobrança do deputado Gustavo Santana eu tenho que reconhecer o trabalho em conjunto de vários parlamentares estaduais federais prefeitos de toda a região que é uma obra de assombro de esforço de todos então muito obrigado senhor governador a nossa querida região do Mucuri e Jequichonha te agradece será muito grato e não posso deixar para finalizar senhor presidente como o dia amanhã o dia de trabalhador fazer homenagem aos trabalhadores da saúde que tem dado um grande trabalho a nossa população nesse momento hoje desde que estão passando pela essa covid pela essa pandemia nesse estado de Minas Gerais no Brasil e no mundo uma boa tarde a todos muito obrigado deputado Gustavo Santana com a palavra para declaração de voto por dois minutos deputado coronel Henrique boa tarde senhor presidente senhoras deputadas senhores deputados também senhor presidente não poderia ser diferente a minha palavra de reconhecimento ao governo do estado que nesse momento de crise não tem fomentado a crise com atitudes políticas e sim com atitudes técnicas pensando no bem da população mineira agradeço o atendimento do meu requerimento em que solicitei a prorrogação de contratos temporários de fiscais agropecuários do IMA onde fui atendido com 29 fiscais tendo seu contrato prorrogado até dia 31 de dezembro e também reforço aqui o meu pedido para que o governo possibilite a contratação de mais 24 fiscais agropecuários que está no sentido de repor a perda que tivemos da última contratação esses trabalhadores do IMA são muito importantes assim como também os nossos técnicos da EMATER a EMATER está preocupada com o abastecimento do estado está realizando um trabalho brilhante junto aos produtores lançou uma cartilha de biossegurança das feiras livres com aprovação do comitê de crise no sentido de permitir que a renda e a saúde das pessoas através de uma alimentação segura seja preservada nesse momento reforço sempre aqui a minha preocupação de que possamos enxergar a sanidade animal na qualidade de um produto alimentar seguro como uma preocupação do mundo principalmente pós pandemia considero que Minas Gerais tem nos fiscais agropecuários nos funcionários extensionistas da EMATER grandes profissionais que deverão ser sempre valorizados termino minhas palavras também fazendo um destaque especial o dia 1º de maio valorizando aqueles trabalhadores rurais aqueles que jamais deixaram de trabalhar na ponta da linha para o trabalhador rural não houve isolamento social eles estão na labura diária permitindo que o produto esteja na prateleira dos supermercados para garantir a segurança alimentar da nossa população um abraço a todos os trabalhadores em especial aos trabalhadores rurais muito obrigado senhor presidente tenham todos uma boa tarde muito obrigado deputado coronel Henrique vamos ouvir agora os deputados Alencar da Silveira Júnior logo em seguida André Quintão e logo depois João Leite com a palavra para a declaração de voto por dois minutos deputado Alencar da Silveira Júnior senhor presidente senhores deputados companheiros da TV assembleia essa que acompanhamos hoje eu tive questão de colocar aqui 108 anos da América parabenizando toda a torcida americana todo torcedor e senhor presidente eu gostaria de colocar que nós estamos com os outros colegas que são desportistas também é a volta do futebol nós não podemos deixar o futebol votar votar sem uma tranquilidade sem colocar senhor presidente umas normas normas essas que vamos conversar com os outros companheiros por exemplo senhor presidente que é as pessoas que trabalham no CT no centro de treinamento elas terão que ser conduzidas até em casa porque olha aqui o jogador vai para o CT ele vai no seu veículo ele sai da sua casa da sua quarentena e vai até no centro de treinamento vai no seu veículo mas as pessoas que trabalham ali vão ter que ter transportes então está na hora dos dirigentes medirem a temperatura está na hora dos dirigentes olhar o problema da saúde e eu entendo o seguinte todo mundo que conhece futebol o João pode falar esse e outros companheiros aqui que vivem o dia a dia futebol já está o a treta já fica de quarentena ele fica na sua casa ou ele fica no CT no centro de treinamento ele vive o futebol então se voltar aos treinos com certeza não vai prejudicar nada na próxima semana senhor presidente eu gostaria de fazer mais uma vez o apelo de vossa excelência colocar conversava hoje com o deputado Leone de Bolsas nós vamos assinar juntos e a Assembleia tem todos os deputados nós não podemos continuar permitindo a apreensão de veículos por falta do pagamento do IPVA nessa 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 época senhor presidente é só lembrar quem está com carro quem está com carro na rua está porque está trabalhando senhor presidente ninguém está divertindo ninguém está passeando todo mundo está trabalhando estão tendo os carros apreendidos com detalhe o documento não chegou em casa o IPVA tapado e a pessoa não recebeu o detrão está fechado e não podemos deixar a apreensão para finalizar parabenizar todos os trabalhadores da área da saúde da segurança todos os motoboys aqueles que estão trabalhando pelo dia primeiro de amanhã e todos os americanos pelo nosso dia de hoje 108 anos que nós temos que colaborar ou melhor comemorar com uma camisa e uma bandeira do América na janela muito obrigado senhor presidente e continuamos lutando pelas câmeras para a medição de temperatura para a retomada do desenvolvimento mas com o pé de luz e com os túneos para desinfeitar as pessoas que estão transitando em Belo Horizonte na região mesopultana e em toda Minas Gerais e em todo o Brasil muito obrigado senhor presidente muito obrigado deputado Alencar da Silveira Júnior vamos ouvir agora deputado André Quintão portanto com a palavra por dois minutos para declaração de voto deputado André Quintão boa tarde presidente boa tarde deputado Cássio Soares em seu nome cumprimento deputadas e deputados hoje nós tivemos a notícia que pesquisadores do Imperial College de Londres colocam o Brasil colocam o Brasil como o país de maior contágio mundial do coronavírus cada infectado transmite em média para três pessoas e em função disso eu gostaria de repercutir a reunião especial que realizamos ontem onde ficou nítida a insegurança do ponto de vista de dados fundamentados fundamentados em testagens para a flexibilização generalizada em nosso estado a professora doutora Cristina Alvim da UFMG deixou de maneira muito explícita que apenas 10% das investigações solicitadas são testadas essa é uma amostragem muito pequena para que o governo de Minas tenha segurança na orientação inclusive para os municípios eu queria levantar aqui essa preocupação novamente principalmente até porque o programa Minas Consciente pode ser indutor de uma flexibilização sem as informações seguras sem uma testagem planejada aliás queria deixar aqui presidente uma sugestão nós temos várias autoridades aprovadas para comparecer em assembleia nós precisamos aprofundar sobre a questão das testagens a qualidade das testagens esse passivo de 80 mil casos suspeitos isso prejudica o planejamento epidemiológico nós sabemos o esforço da FUNED mas seria importante nós tratarmos esse assunto como uma contribuição adicional da assembleia e termino presidente obviamente também deixando aqui um grande abraço para todos os trabalhadores trabalhadoras informais formais desempregados que buscam também o seu emprego pelo dia de amanhã em particular trabalhadores e trabalhadoras da saúde da assistência social da segurança pública dos serviços públicos e privados essenciais e também nossos queridos companheiros e companheiras da assembleia legislativa fica aí a sugestão presidente para que a gente possa aprofundar esse debate sobre a testagem quantidade e qualidade em minas gerais muito obrigado muito obrigado deputado andré quentão vamos passar agora a palavra ao deputado joão leite portanto por dois minutos para declaração de voto deputado joão leite obrigado senhor presidente senhoras deputadas senhores deputados senhor presidente ainda bem que eu votei favorável a calamidade pública de belo horizonte mil e novecentas covas abertas é sem dúvida nenhuma o discurso do terror do horror com a população belo horizontina é algo assim inexplicável não é e fazer disso uma propaganda mil e novecentas covas abertas e anunciado para a população eu eu lamento não é que nós tenhamos dirigentes políticos que agem desta maneira sobre o esporte senhor presidente eu insisto que tem que ser ouvido os atletas são os atletas é conversei com meu filho hoje longamente Portugal os atletas começam a treinar dia 4 de maio agora voltam aos exercícios físicos voltam aos treinamentos então insisto novamente chamar o presidente da associação de garantia do atleta profissional Wilson Piazza chamar Everson Cicarini o Vévé presidente dos jogos escolares de Minas Gerais é muito importante por fim senhor presidente primeiro de maio o que nós vamos comemorar no primeiro de maio o governo do PT deixou 14 milhões de desempregados nesse país e agora insistem ainda em permanecer com mais gente desempregada os mais atingidos os mais pobres senhor presidente a diarista o empregado a empregada doméstica são os mais atingidos são os mais pobres os mais atingidos comemorar o que senhor presidente para quantos milhões de desempregados o nosso país foi e não tem uma solução a solução são covas abertas a solução é não pode sair não pode trabalhar não pode exercer trabalho nenhum não é possível não é possível eu espero que a gente volte ao bom senso ouvir as pessoas ouvir o trabalhador não adianta ficarmos nós temos que ter uma proposta e colocar essa proposta para os técnicos mas nós não suportamos mais e é isso que eu ouvi hoje o tempo todas as pessoas preocupadas conversei com a região do Mucuri hoje Jequitionha as pessoas todas apavoradas perdendo o emprego perdendo o ganha-pão é isso que as pessoas estão perdendo e não querem cesta básica não é possível que uma sociedade como a brasileira ela não tenha uma solução para evitarmos bom tínhamos 14 bilhões desempregados iremos a quantos mais desempregados nesse país não é possível que não tenhamos uma solução e que vamos ficar desta maneira paralisados vendo as pessoas tocar aqui na porta da minha casa tem agasalho nós estamos com cesta básica agora vemos agasalhos porque o trabalhador e a trabalhadora não tem dinheiro e baterá nas nossas casas querendo agasalho querendo cobertor é muito triste o que nós estamos vivendo e estamos inertes o que nós estamos votando é calamidade pública estamos vendo 1900 covas abertas e sem solução para o drama do desemprego no estado de Minas Gerais eu espero insisto com vossa excelência líder que é que lhe dere uma retomada em Minas Gerais nós não podemos aceitar passar de 14 milhões para 20 milhões de desempregados como o PT quer novamente agora muito obrigado presidente muito obrigado deputado João Leite vamos passar agora as deputadas primeiro Feliz Laviola depois Marília Campos depois Andréa de Jesus tanto com a palavra pelo prazo de dois minutos para declaração de voto deputada Celise Laviola boa tarde presidente boa tarde as deputadas e os deputados meus colegas que estão na casa boa tarde também a todos que nos acompanham pelo TV Assembleia e pelas redes sociais eu queria hoje presidente dizer dos projetos que foram aprovados agradecer aos deputados por terem votado e aprovado a calamidade pública também da nossa governador Valadares muito importante nesse momento que a gente tinha solicitado quero dizer que os projetos com relação a violência doméstica são brilhantes a gente precisa nesse momento conter a violência doméstica está crescendo aumentando com o isolamento então são projetos relevantes e eu deixo aqui manifesto o meu apoio a essas iniciativas como eu disse a gente trabalha com elas aqui na Assembleia e também na Unali como uma bandeira de todo o legislativo estadual do Brasil inteiro nós precisamos vencer esse mal eu quero também aproveitar para endorçar o que disse o deputado do Estado Santana que é parlamentar né amigo nosso também votado lá na região ele até mais que eu lá no barco do Mucuri agradecer ao governador o empenho que ele está fazendo para para retomada das obras nosso hospital regional de governador Baladares que é a nossa região leste finalmente está sendo lembrada depois de muito tempo alguém lembra da nossa região leste e a nossa região do Mucuri com o hospital regional agora de Teoflotone também esperando a retomada das obras então eu tenho muito que agradecer a esse governo finalmente a nossa região leste nosso Vale do Mucuri terem lembrados dentro do governo do Estado e terem uma prioridade nesse momento tão importante e sério que a gente enfrenta tantos problemas lá na rede de saúde aproveitando também para dizer que o dia do trabalhador né como o deputado João Leite disse a gente não tem muito o que comemorar mas a gente precisa agradecer muito os profissionais que estão trabalhando para cuidar de nós que precisamos trabalhar de forma remota estamos em casa ou não temos nem condição de trabalhar os profissionais da saúde os profissionais da segurança pública os profissionais da limpeza urbana do transporte público os que abastecem e transportam os alimentos para o nosso abastecimento então tudo isso todos esses trabalhadores hoje com uma forma especial né no dia do trabalhador um abraço para eles mas lembrar a todos os trabalhadores das nossas Minas Gerais que nós vamos precisar de muita força deles para que a gente retome e coloque Minas Gerais realmente no eixo retome a produtividade retome a nossa que consiga o nosso equilíbrio econômico então nós vamos precisar muito de todos os trabalhadores depois de passar essa pandemia mas eu tenho certeza presidente que juntos todos nós somos fortes e vamos vencer essa crise muito obrigado muito obrigado deputada Celise Laviola vamos ouvir agora a deputada Marília Campos pelo prazo de dois minutos com a palavra deputada Marília Campos para a declaração de voto boa tarde presidente boa tarde deputados deputadas primeiro eu quero agradecer a votação de 68 deputados e deputadas que votaram a favor do projeto de minha autoria 1876 que combate a violência doméstica também agradecer ao deputado Cássio Soares que foi relator do projeto pelo trabalho não só em relação ao meu projeto mas em relação a todos os projetos que foram votados hoje e dizer que neste momento eu acabo de ter uma informação do centro de apoio operacional das promotorias de justiça de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher que é do Ministério Público que no mês de abril foram assassinadas 18 mulheres então a violência tem aumentado e também os assassinatos de mulheres muitas das vezes são responsáveis os maridos os namorados os companheiros então é muito importante que a gente continue nessa luta pelo respeito pelo direito à vida das nossas mulheres fazendo não apenas legislação mas também fiscalizando políticas públicas que possam proteger as mulheres do nosso estado e o meu projeto é um projeto que é importante porque ele não apenas estimula que as mulheres denunciem mas facilita o acesso das mulheres através do contato com a delegacia virtual elas poderão não apenas denunciar mas também solicitar medidas protetivas e a minha expectativa então senhor presidente é que o governo do estado implemente o mais rápido possível para que mulheres sejam protegidas e tenham direito à vida então agradeço mesmo os deputados e deputadas e também não poderia deixar de me manifestar em relação ao primeiro de maio amanhã primeiro de maio que eu quero deixar o meu abraço mas mais do que isso deixar uma mensagem de esperança porque a situação está muito ruim desemprego renda diminuída a situação dos trabalhadores e das trabalhadoras da informalidade e o governo federal mandando a LDO para a Câmara mantendo as diretrizes da austeridade fiscal mantendo para a Câmara a manutenção no teto dos gastos públicos e aí então a minha mensagem de esperança é também fazendo sempre a sugestão de que é importante lutar lutar para que o investimento público seja retomado e do governo do PT eu me lembro de Minha Casa Minha Vida eu me lembro das construções de UBS e hospitais eu me lembro de escolas de educação infantil eu me lembro de obras de saneamento básico e eu me lembro também de milhares de empregos que foram criados através dos investimentos públicos que induziam também os investimentos privados então senhor presidente eu deixo aqui meu abraço a todos os trabalhadores e trabalhadoras em especial os trabalhadores e trabalhadoras da área da saúde que tem dedicado com muito afinco com muito profissionalismo com muita dedicação para garantir vidas do nosso estado um abraço a todos e todas obrigado muito obrigado deputada Marília Campos cumprimentando a vossa excelência pelo brilhante projeto aprovado no dia de hoje vamos ouvir agora as deputadas Andréia de Jesus e logo em seguida a deputada Beatriz Serqueira com a palavra para a declaração de voto por dois minutos deputada Andréia de Jesus Boa tarde presidente boa tarde colegas deputadas e deputados boa tarde a todos que nos assistem então minha declaração de voto sim é justamente por entender que nesse momento em que a escalada de violência contra as mulheres vem crescendo a gente percebe também que há uma escalada de reação de parlamentares dando resposta a essa violência e aí registrar que a deputada Mônica Francisco em São Luís de Janeiro minha colega de partido ela também aprovou um projeto de lei pensando na rede de vizinhos a bancada do pessoal na Câmara Federal ontem à noite aprovou uma extensão do atendimento do 180 e com isso já parabenizar a deputada Marília Campos que de forma com muita maestria conseguiu destrinchar inclusive uma matéria que a gente vem trazendo no projeto de lei que está nessa casa do presidente e que nós aguardamos inclusive que essa casa debata como garantir o abrigamento das mulheres que ainda hoje estão em isolamento dentro do ambiente doméstico dentro do ambiente em que os seus agressores estão presentes e com isso parabenizar também ao deputado Tramonte é importantíssimo que todo o conjunto da sociedade reaja à violência doméstica então por isso parabenizar também ao deputado e dizer que eu estou aqui em Ribeirão das Neves e fico muito satisfeita em ver que os meus colegas deputados votaram no decreto de calamidade aqui em Ribeirão das Neves é uma cidade que precisa de fato ser revista o orçamento para atender as várias vulnerabilidades quase 40% das pessoas que vivem em Ribeirão das Neves precisam de Bolsa Família precisam de ajuda emergencial mas ainda deputado me preocupa é que a cidade mesmo está na região metropolitana ela não está seguindo as orientações da OMS o comércio voltou a abrir e inclusive a cidade está hoje aglomerando na porta da Caixa Econômica uma matéria que rodou o mundo as pessoas dormindo na porta da Caixa Econômica esperando a ajuda emergencial então e fora o transporte público lotado nós precisamos muita atenção para que o estado de calamidade de fato dê resposta a esse povo tão vulnerável e para finalizar queria registrar aqui a minha preocupação em relação ao Minas Consciente e fazer minhas as palavras da professora primeiro parabenizar essa casa pelo debate foi excelente o secretário de saúde e a professora da UFMG mas ela deixa claro que o plano só seria bom se de fato a gente tivesse a testagem suficiente para saber o volume do problema que nós temos no nosso estado hoje então sem testagem é impossível pensar num programa de economia que não reconheça inclusive que os próprios trabalhadores da saúde agora já trazer o primeiro de maio reconhecendo que os trabalhadores estão na saúde precisam ser separabilizados mas também precisa de assistência precisa de equipamentos de proteção e o esgotamento físico deles não vai adiantar nada a gente ter respirador depois se os trabalhadores da saúde verem esgotados e por último dizer que não poderia deixar de lembrar que as empregadas domésticas como trabalhadoras que nesse momento tem sido fundamental essas trabalhadoras e esses trabalhadores domésticos que na história foram tratados como animais de estimação e só em 2013 teve direito a direitos trabalhistas e por isso o primeiro de maio eu venho homenagear principalmente essas trabalhadoras que mesmo não estando no rol dos trabalhos essenciais continua trabalhando servindo as cinhazinhas aí nas casas grandes e para finalizar é presidente é dizer da situação de emergência de calamidade também reconhecer que nós precisamos superar a desigualdade social que está escancarada com esse isolamento obrigada deputado é isso muito obrigado deputada andréia de jesus passaremos agora a palavra a deputada beatriz serqueira que terá o prazo de dois minutos para a declaração de voto com a palavra deputada beatriz serqueira boa tarde presidente boa tarde aos colegas parlamentares a população que acompanha os trabalhos do poder legislativo quero cumprimentar na pessoa da deputada marília campos todos os autores dos projetos de lei que nós aprovamos hoje na tarde de votação em segundo lugar presidente eu quero trazer o meu cumprimento a central única dos trabalhadores e das trabalhadoras aqui de minas gerais que nesse primeiro de maio fará junto com seus sindicatos cutistas em todo o estado uma rede de solidariedade e de apoio às pessoas que precisam na verdade quem deveria atuar com políticas públicas fortes robustas eram os governos tanto do estado quanto do governo federal na ausência deles é o movimento social é o movimento sindical que tem levado comida para quem precisa que tem feito uma rede de solidariedade como a que nós viveremos amanhã não só em Belo Horizonte mas em várias regiões do estado numa ação articulada pela central única das trabalhadoras num dia de luta primeiro de maio é dia de luta porque nós acabamos de ver um governador do estado que organiza um relaxamento do isolamento social articulado com a FIENG é um governo que não escuta classe trabalhadora que só escutou o empresariado então eu deixo aí o meu abraço e reconhecimento ao papel da central única dos trabalhadores e aos seus sindicatos cutistas nessa luta neste dia primeiro de maio e com isso também a minha homenagem a todos e a todas que estão vivendo momentos muito difíceis nós somos vou corrigir alguém que me antecedeu governo Bolsonaro a herança atual do governo Bolsonaro no Brasil são 26 milhões de desempregados ou desalentados ou pessoas subempregadas pessoas da informalidade governo Bolsonaro insistiu na austeridade na hora que deveria ter cuidado do seu povo quem está abrindo covas é o governo Bolsonaro é o governo Bolsonaro que disse que era uma grepezinha é o governo Bolsonaro que não cuidou do povo que não fez uma articulação para o fortalecimento do sistema único de saúde é o governo Bolsonaro que está abrindo covas todos os dias nós não temos quem nos lidere nacionalmente nesse momento de crise uma crise sanitária uma crise que se soma a uma crise política que se soma a uma crise econômica e o povo de fato está pagando essa conta o governo Bolsonaro está abrindo covas sem precedentes quem lê quem escuta quem ouviu ontem a apresentação da professora viu as medidas que são necessárias da professora aqui aí na Assembleia Legislativa viu as medidas que são necessárias e viu que o governo do estado não apresentou nada nenhum embasamento técnico científico para fazer o relaxamento desse isolamento social ao contrário Minas também não tem liderança é um governo que não leva as nossas demandas com a altiveza necessária ao governo federal é um governo que não nos lidera junto com os municípios do enfrentamento a essa pandemia deixa cada município fazer o que pode como pode sem prestar assistência não fortaleceu o SUS passou 2019 na onda e na pauta da privatização e agora não cuida do seu povo então vamos tomar cuidado porque é perigoso que o governo Zema também seja aquele que vai abrir covas aqui em Minas Gerais com esse relaxamento do isolamento social na hora inapropriada de acordo com todos os estudos o Brasil ultrapassou a China em mortes Brasil governado pelo governo Bolsonaro Minas Gerais não tem dados tão significativos porque não tem testes a gente não sabe quantas pessoas estão contaminadas porque nem disso o governo Zema cuidou então eu quero deixar uma palavra de luta uma palavra a deputada Marília lembrou bem de fé e de esperança porque de fato tem pessoas que fazem a luta necessária em defesa da vida porque não adianta economia sem vida economia sem vida só vai servir a FIEMG ao grande empresariado e ao sistema financeiro e a economia tem que servir ao povo e à classe trabalhadora então viva o primeiro de maio viva a classe trabalhadora e denunciemos todos os governantes que estão abrindo covas fazendo o relaxamento do isolamento social tão necessário nesse momento muito obrigado presidente muito obrigado deputada Beatriz Serqueira vamos passar agora a palavra aos deputados Guilherme da Cunha em seguida Antônio Carlos Arantes e logo depois o deputado Virgílio Guimarães com a palavra por dois minutos para declaração de voto deputado Guilherme da Cunha boa tarde senhor presidente boa tarde colegas boa tarde a toda a população mineira que nos acompanha pela TV Assembleia senhor presidente são muitos projetos faço questão de declarar voto a cada um deles em relação às resoluções de calamidade pública sigo com meu posicionamento de votar em branco pela ausência de participação dos poderes legislativos locais das câmaras de vereadores que são os fiscais da atuação dos prefeitos para quem estamos otorgando esses decretos de calamidade pública mesmo aqui em Belo Horizonte que tenho condições de acompanhar mais de perto por ser da cidade entendo que não tenho todas as ferramentas e tempo de atenção como tem a câmara de vereadores para poder acompanhar o trabalho do prefeito e opinar sobre a questão da calamidade em relação aos projetos 1054 e 1876 inicialmente eu tinha ressalvas quanto a eles e ontem inclusive fui aqui no espaço de fala comentar sobre possíveis inconstitucionalidades presentes no texto e agradeço muito os autores das proposições o relator Cássio Soares como também a equipe técnica da Assembleia e aqui faço questão de nomear especialmente três pessoas o Eustáquio o Sabino e também a Sara que colaboraram muito para que a gente pudesse aperfeiçoar o texto e chegar a uma solução que seja boa para Minas Gerais e que seja em conformidade com a Constituição votei favorável mudei as contribuições que realizamos mas seu presidente eu gostaria de falar especialmente sobre o projeto que eu voltei com o projeto 4244 de 2017 é importante que a gente informe a população mineira sobre seu real alcance e sobre porquê considero que ele não é o mais adequado para o momento e que ele não traz os benefícios para compensar os custos que pode gerar o projeto 4244 ele diferente do que foi dito anteriormente não obriga que se coloque um botão para desfazer a compra do direito ao arrependimento nos sites que fazem venda virtual aqui em Minas Gerais ele unicamente estabelece no substitutivo que nós lutamos é importante estar atento ao peso do substitutivo sempre ele unicamente estabelece que aquele que pratica o comércio eletrônico tem o dever de informar de maneira clara e ostensiva sobre o direito ao arrependimento que o consumidor já possui esse dever de informação seu presidente ele já consta na legislação federal mais precisamente no código de defesa do consumidor em seu artigo 49 e o dever de informar o consumidor sobre o direito ao arrependimento também já consta no código de defesa do consumidor nos seus artigos 6º inciso 3 e artigo 31 quando a gente traz para Minas Gerais uma norma diferente daquela já prevista em legislação federal ou ainda que a mera repetição da legislação federal a gente gera insegurança jurídica para quem pratica o comércio eletrônico em Minas Gerais que ficará sujeito a qualquer tempo a uma ação de fiscalização que venha limitar por ter descumprido um termo legal sendo que na verdade ele está praticando as mesmas regras e as mesmas informações que os empresários que praticam o comércio eletrônico em todo o Brasil também praticam essa insegurança jurídica pode fazer com que os nossos empreendedores e aqui eu destaco pequenos empreendedores tenho que contratar advogados para interpretar a norma tenho que contratar profissionais de tecnologia da informação para adaptar seus sites isso é terrível especialmente nesse momento de pandemia em que vivemos em que o empresário já está pressionado pelos custos pela dificuldade de faturar com o seu negócio funcionando de maneira precária às vezes só de forma online e é injusto incurtir a ele mais essa despesa que em nada protegerá o consumidor especialmente seu presidente considerando que o grande volume de vendas online realizadas no nosso estado é feito através de sites que não são sediados aqui em Minas Gerais e a norma que acabamos de votar alcança apenas os sites sediados em Minas Gerais Amazon Submarino Lojas Americanas Magalú nenhum deles está aqui quem vai ter que se virar para cumprir essa norma ter custos ter insegurança jurídica é o pequeno comerciante é a pessoa que anuncia uma refeição my food é a pessoa que faz o comércio local adoraria que o consumidor mineiro tivesse sempre a informação clara e precisa isso já está na lei federal adoraria que a gente não jogasse esse custo nas costas do empreendedor mineiro e foi essa a razão do meu voto não feitos esclarecimentos pode continuar deputado nós já passamos o tempo mas por mais um minuto não nem preciso seu presente feitos esclarecimentos eu agradeço a oportunidade é sempre bom que a gente possa informar a população mineira sobre essas razões de nossa foto especialmente quando votei de uma maneira na comissão de construção e justiça votei de outra maneira em plenário lá a análise era de constitucionalidade aqui a análise é de mérito lá era para ver se o projeto estava dentro das regras a constituição aqui é para avaliar se ele é bom meu entendimento senhor presidente é que ele não era bom pelas razões já apresentadas agradeço a oportunidade de poder esclarecer isso à população de minas gerais muito obrigado deputado guilherme da cunha com a palavra o deputado antônio carlos arantes pelo prazo de dois minutos para declaração de voto boa tarde senhor presidente boa tarde nobres colegas seus espectadores também da tv assenduia senhor presidente queria cumprimentá-lo aí por ter nos atendido a solicitação milho deputado carlos pimenta aonde unificou a votação dos municípios na questão de calamidade pública então agora não é mais cada município e sim de forma coletiva obrigado isso prova que o presidente realmente sabe ouvir quando sabe ouvir mais acerta mais parabéns queria também senhor presidente fazer uma sugestão é comum está acontecendo muito a questão de semig as pessoas têm questionado muito as contas o valor das contas não é questão até de dúvida de reclamação no meu entendimento de como é que eu posso falar mas de dúvida de seriedade da empresa não é isso não mas nós achamos importante se pudesse convidar o presidente da semig para que ele viesse até a semig também falar sobre inclusive os empresários que tem grandes contas que são negociadas e agora estão parados era importante poder buscar uma proposta de negociação enfim para terminar senhor presidente eu queria falar sobre o dia do trabalho rapidamente e cumprimentar todos os trabalhadores do Brasil de forma muito especial os trabalhadores da saúde estão na frente na frente desta pandemia na frente dos grandes problemas hoje são as pessoas mais vulneráveis se comentar porque estão cuidando com a doença lidando com as pessoas contaminadas então que Deus proteja a todos os trabalhadores da saúde enfim todos os empresários micro empresários empreendedores pessoas que trabalham para desenvolver o nosso país e de uma forma especial os produtores rurais se não fosse o produtor rural a comida não chegava não chegava na mesa de cada bão se não fosse o produtor rural o Brasil estava falido o estado estava falido nós estamos em uma super safra gerando emprego gerando renda e essas pessoas não estão em quarentena não não trabalham de segunda a sexta não é de domingo é domingo é 365 dias por ano lutando trabalhando desenvolvendo muitas vezes até perdendo dinheiro mas desenvolvendo o nosso país então parabéns também aos nossos produtores rurais para o seu dia no trabalho que Deus proteja muito obrigado deputado antônio carlos arantes vamos passar agora aos deputados virgílio guimarães ulisses gomes e logo depois deputado fernando pacheco portanto com a palavra por dois minutos para declaração de voto deputado virgílio guimarães boa tarde presidente boa tarde deputadas presidente na próxima eu vou até combinar com o nosso amigo João Leite fala depois de mim eu nunca discutir no passado depois disso eu gosto de olhar para o futuro pensar o que fazer em favor de Minas e tudo mas João não dá para levar essa discutir desemprego em governo do PT em 2014 foi 4,8 desemprego não tem opinião tem estatística é só abrir o IBGE e ler o que foi o desemprego em 2015 e o que disparou depois essa que é a realidade está lá não é e eu vou discutir Belo Horizonte de novo nós estamos vendo o esforço do prefeito Calil que tem feito não é saudação à morte é defesa da vida que está acontecendo aí mas presidente eu queria fazer uma referência também ao primeiro de maio eu dei dado em que comemorar aliás primeiro de maio nunca foi dia de comemoração agora dar parabéns para o trabalhador é uma incompreensão enorme porque primeiro de maio é o dia de luta do trabalhador ele comemora é a mobilização do trabalhador pelo seu direito dando bem ou tendo ruim a situação não é isso não é de comemorar o que ganhou nunca querer ganhar mais conquistar mais avançar nas conquistas sociais e hoje nós assistimos uma luta importante o da mulher que eu queria fazer minha declaração de voto e até explicar um pouco se der tempo devia ser o objeto aqui da minha fala é que me recordou muito esse projeto uma falha que existe da parte de todos aqui no Brasil que esse trabalho deveria ser do juiz de paz a constituição brasileira consagrou o juiz de paz como eleito na origem o juiz de paz era o juiz de paz para cada 20 famílias então é aquele que resolve essas questões isso é importante já que não existe a ideia de ter um síndico de ter uma pessoa eleita muito parecido ali com o papel do juiz de paz alguém que a mulher seja mais à vontade para procurar às vezes ir à delegacia é agressivo destrói um lar expõe o marido às vezes ele está violento mas ela não quer também cair em outras situações tem que esticular a denúncia mas também o conforto da mulher ter uma de se amparar ou até ter outra pessoa que o faça para não piorar ainda mais as relações domésticas acho que portanto vem boa hora e me faz lembrar nós temos na constituição o caminho correto que é eleger o juiz de paz dar funções completas para ele mas se isso não foi feito bem-vindo o projeto apresentado pelo Tramonte e pelo deputado Charles muito obrigado deputado Virgílio Guimarães vamos ouvir agora o deputado Ulisses Gomes com a palavra deputado Ulisses Gomes por dois minutos para declaração de voto senhor presidente senhoras deputadas senhores deputados todos que nos acompanham queria ao cumprimentá-los me dirigir a toda a população mineira manifestando a nossa real preocupação com o momento em que vivemos sobretudo as ações de governo ou propriamente dito de desgoverno desgoverno que se inicia que tem como referência o governo federal onde infelizmente a gente vive a cada momento uma total falta de sensibilidade de empatia e de compromisso com o Brasil quando o Brasil supera mais de 5 mil óbitos a gente vê o presidente da república simplesmente dizer um entre aspas e daí esse daí mostra a sua total irresponsabilidade o seu despreparo para com o cargo que representa porque ninguém pede a ele milagre todo mundo nesse momento pede um mínimo de governo de responsabilidade de sensibilidade para com o povo brasileiro e aqui em Minas Gerais talvez não de forma tão clara e intensa a gente vê a falta de um governo mais incisivo um governo que de fato direcione uma política pública de enfrentamento claro e efetivo de combate a essa pandemia que ajude a nossa população que ajude as prefeituras do nosso estado não é o que a gente tem visto fizemos um excelente debate ontem na assembleia mas ouvimos de técnicos especialistas da Universidade Federal de Minas Gerais o quanto é importante que para que se haja um plano de retomada das atividades econômicas em Minas Gerais que tenhamos testes que tenhamos dados reais e concretos que nos direcionem e nos dê uma perspectiva mais clara para retomadas de segurança para a população não existe economia com o povo doente com o povo sofrendo não existe consumo desta forma o povo se assim estiver não existirá economia então o que os governos devem fazer nesse momento assim como os nossos governos fizeram no passado ao contrário do que alguns deputados tentaram aqui afirmar é criar essa narrativa na hora que o povo menos precisa dessa discordância desse conflito de volta ao passado porque se a gente vai voltar ao passado a gente vai ver o quanto o PSDB por exemplo em Minas Gerais quebrou o nosso estado o que significou o PSDB do senhor Aécio Neves para quebrar o nosso estado e o nosso país seja por não respeitar a democracia o resultado dela ou seja também por aquilo que ele efetivamente promoveu seja de corrupção ou de desgoverno e aí a gente tem essas consequências mas não é isso que devemos fazer muito menos aquilo que o povo precisa nesse momento nós precisamos de políticas públicas que venham atender a nossa população que mais precisa seja ela a população carente desempregada seja aquela do comércio seja os nossos empresários que precisam de apoio e nesse sentido todos os índices senhor presidente para encerrar todos os estudos que a gente vê mostra-nos a preocupação em que ainda não chegamos no pior momento da pandemia pelo contrário nós estamos no início dela então a cada mineiro e mineira nesse último dia de abril que antecede um dia importantíssimo que é o primeiro de maio que poderíamos sim e deve ser lembrado como um dia para a gente celebrar o dia do trabalho é um dia que não deixa também de ser triste para nós um alto índice de crescimento do desemprego no país por um desgoverno a nível federal e um praticamente desgoverno em Minas Gerais que deixa de fazer aquilo que a população mais precisa nesse momento uma orientação políticas públicas de apoio e uma orientação de combate à epidemia eficiente para que a nossa população possa suportar esse grande essa dificuldade desse momento então registro aqui meu nome do nosso mandato mas também da nossa bancada a enorme preocupação que nós temos em Minas Gerais com esse plano sem dados sem informações para que a gente possa orientar mais e melhor a nossa população em Minas Gerais a enfrentar essa pandemia Muito obrigado deputado Ulisses Gomes vamos passar agora a palavra aos deputados Fernando Pacheco em seguida Celinho do Citrocel e logo depois deputado Arley Santiago com a palavra pelo prazo de dois minutos declaração de voto deputado Fernando Pacheco boa tarde presidente Agostinho Patruso boa tarde a todos os deputados e deputadas presentes a todos que estão nos assistindo demais funcionários que também estão nos ajudando aí eu queria parabenizar todos os autores dos projetos de lei foram aprovados todos muito importantes também parabenizar o relator Carlos Soares pelo brilhante trabalho mas eu queria dar uma ênfase e homenagear o dia do trabalhador que será amanhã dia 1º de maio a relação trabalho trabalhador nunca deixará de existir nós temos que criar convergências para promover maior garantia e segurança para essa relação esse momento de pandemia nos faz refletir sobre o que podemos fazer para melhorar mudar imperfeições e manter os acertos do que existia mas precisamos de criar convergência não enfrentamentos entre a economia e a saúde pelo contrário tem que ter a junção das duas e de todas as políticas públicas a nova cultura terá que ter o trabalhador e o trabalho sendo tratado com respeito não tem outro caminho a convergência é o momento de resgate de tudo que nós estamos perdendo nesse período de pandemia quero ressaltar o trabalho dos profissionais dos serviços essenciais todos os profissionais da saúde todos de todos os setores quero também aos profissionais da limpeza pública coletores de lixo varredores coveiros que trabalham nos cemitérios profissionais de farmácias padarias supermercados também quero parabenizar em especial atenção além desses o da segurança pública que nos oferece proteção nesse momento tão incerta e também o profissional da imprensa trabalho seguro construindo o futuro será a vertente que a Assembleia Legislativa vai tratar com muito carinho nessa casa muito obrigado presidente muito obrigado deputado deputado Fernando Pacheco vamos ouvir agora o deputado Celindo Citrossel com a palavra por dois minutos para declaração de voto deputado Celindo Citrossel boa tarde presidente boa tarde deputados deputadas quero primeiro presidente parabenizar a todos os autores dos projetos de leis que aprovamos hoje aqui nesta reunião e projetos importantes por esta forma meu voto foi de forma sim favorável pela aprovação de ambos mas quero na condição de deputado na condição de sindicalista na condição de presidente da comissão de trabalho e assistência de previdência da Assembleia Legislativa parabenizar os trabalhadores e trabalhadoras mas parabenizar com um registro um registro negativo que no momento de primeiro de maio onde se comemora o dia do trabalhador como a deputada Beatriz Serqueira que me antecedeu e ela se colocou muito bem que é um dia de luta um dia de luta pelas retomadas de conquista dos trabalhadores mas eu quero aqui externar o momento difícil que todos os trabalhadores e trabalhadoras desse país vem sofrendo há sete anos que estamos vivendo uma situação de crise econômica e renda a renda dos trabalhadores é a primeira a serem atacadas nos últimos quatro anos presidente nós tivemos aqui grandes perdas para os trabalhadores com grandes reformas trabalhistas do governo Temer com terceirização ampla e restrita garantida pela legislação a partir de março de 2017 reforma previdenciária com retirada de direito dos trabalhadores do governo Bolsonaro um crescente subemprego a dita uberização dos trabalhadores informais que chega antes da pandemia do coronavírus a 38 milhões de informais dados do PMAD e aqui presidente o desemprego do nosso país hoje já anuncia no mercado de trabalho um número espantoso um número de 13 milhões de trabalhadores desempregados com contratos intermitentes que já atinge 6 milhões e 400 mil trabalhadores no nosso Brasil e os desalentados aqueles que sequer procurar procura emprego 8 milhões e 300 ou seja um número mais próximo presidente eu acho que nós temos quase 66 milhões de trabalhadores que já estavam sem emprego ou sem garantia plena de seus direitos então no dia primeiro de maio nós não temos nada a comemorar nós temos que fazer protesto muita luta e os trabalhadores voltar para as ruas poder gritar e colocar em voz alta a busca da retomada de seus direitos porque esses últimos governos de Temer e de Bolsonaro tem sido um retrocesso para os trabalhadores e para as trabalhadoras desse país retirando cada vez e se agrava ainda mais no momento desse de pandemia ontem mesmo quero deixar aqui meus parabéns aos trabalhadores do setor da saúde mas especial a todas as enfermeiras enfermeiros tex de enfermagem auxiliar de enfermagem e aqui num dia primeiro de maio o governo de Minas poderia dar a eles de presente o equívoco que cometeu de não dar a eles a gratificação determinada na portaria que deram para os médicos então essa era uma forma de parabenizar de poder reconhecer os trabalhadores mas hoje os trabalhadores da saúde em muitos locais como de fato já denunciado falta para eles é EPIs nega de EPIs EPIs hoje que não tem condição de poder proteger a vida deles mas eu quero dar os meus parabéns a todos esses profissionais da área de saúde e por último presidente de uma forma rápida fazer um registro muito importante o nosso Vale do Aço eu estou falando aqui diretamente do Vale do Aço e ontem nós tivemos eu tive o retorno do presidente da Renova doutor André onde o Conselho Curador da Renova aprovou ontem o recurso de 128 milhões para retomada das obras da MG760 que liga o Vale do Aço a zona da mata que vai dar um potencial turístico muito grande para toda essa região aqui uma obra que já é esperada uma obra que já é cobrada há mais de 40 anos mas depois da aprovação do CIF no Comitê Interfederativo da Bacia do Rio Doce e depois também após a aprovação junto do CIF desse recurso para a MG770 a Estrada Parque Bisco do Alves onde o presidente da Renova me ligou dando essa boa notícia que o Conselho Curador formado pela BHP formado pela Renova pela Vale aprovou esse recurso de 128 milhões e que agora vai fazer a formalização jurídica para repasse disso um grande momento importante para todos nós do Vale do Aço que esperamos essa obra tão importante e um outro momento quero voltar também dizer da importância presidente do SAMU regional que está para chegar aqui para o Vale do Aço para Timóteo Fabriciano Belo Oriente Caratinga e no momento de pandemia desse vai ser muito importante para poder ajudar a combater mas deixo aqui os meus protestos dos governos que não defendem e que nunca ajudou trabalhadores e trabalhadoras mas deixo aqui o meu grande abraço a todos esses profissionais independente de categoria um primeiro de maio de muita luz de muita proteção e vamos vencer o coronavírus presidente Obrigado deputado Selim de Citroxel pedindo aos deputados que mantenham dentro do seu prazo que nós ainda temos aqui cerca de 15 deputados que terão direito a palavra vamos passar a palavra agora aos deputados Arley Santiago logo em seguida Carlos Pimenta e logo depois deputado Gil Pereira com a palavra para declaração de voto pelo prazo de dois minutos deputado Arley Santiago Senhor presidente essa aqui vai diretamente para a vossa excelência que além de grande presidente tem sido líder do governo aí também fazendo as articulações e agora nós estamos vendo aí o governo recebendo verbos de 645 milhões e dando justissimamente ordens de retomadas de hospitais que são obras que vão ser demoradas e nós precisamos de utilizar um pouco mais desse recurso para o covid e aí eu gostaria que o senhor conversasse com o governador para que uma pequena parcela desse recurso aí da Vale Renova isso aí tudo pudesse ser usado para pagar as emendas de saúde impositivas que desde 2018 o governo não deu conta de pagar ou as emendas da saúde extras de 2019 e que também as emendas extras da saúde pudessem ser pagas agora isso iria colocar o dinheiro aonde se dá onde está se dando o foco da luta o foco da briga nos hospitais nos municípios então a gente queria pedir o senhor né que está exercendo essa dupla função de líder do governo e presidente da assembleia de que dentro dessa verba aí pagasse conversasse com o governador para pagar as emendas que foram ficando para trás publicadas já faladas com os municípios com os hospitais né tem impositiva de 2018 da saúde tem extra de 2019 e agora nós não estamos nem conversando sobre a extra aí desse ano falando isso aí querendo pedir mais uma vez que o senhor trabalhe ainda mais do que o senhor está trabalhando a gente gostaria também que com esse recurso com esse recurso o governador pudesse realmente fazer a gratificação durante três meses do pessoal da enfermagem e outros dos hospitais da FEMIG hospitais próprios do estado hospital da Uni Montes lá também e aí aproveitando agora o deputado Carlos Pimenta que vai falar nosso presidente aí da comissão de saúde eu queria que eles nos informasse se a verba que o governo federal mandou para Montes Claros para apoio ao Covid no Teto Mac quanto dela será repassado para os hospitais Santa Casa Unimonte Sarotorinho e Dils Codim sabendo que são 15 milhões e meio em Itaiobeiras a prefeitura do 1 milhão e 400 passou 900 para o hospital e ficou com 500 mil então se ele já tem essa informação que nós aí de quarentena não estamos ainda sabendo dessa informação desses 15 milhões e meio no caso aí de Montes Claros e aí senhor presidente negocia com o governador para que pague essas pequenas coisinhas da saúde que são muito importantes aí um abraço felicidade para todos muito obrigado deputado Arley Santiago com a palavra agora para a declaração de voto deputado Carlos Pimenta terá dois minutos para a declaração de voto muito obrigado presidente boa tarde para o senhor boa tarde para os deputados primeiro eu quero também fazendo coro aos companheiros aos deputados e deputadas da Assembleia de Minas trazer as minhas homenagens aos trabalhadores pelo dia internacional do trabalho que vamos comemorar amanhã e também cumprimento principalmente aqueles trabalhadores que tomam conta da nossa vida no tempo da covid são os médicos que estão aí nos hospitais se contaminando morrendo nos hospitais os enfermeiros também auxiliar de enfermagem fisioterapeutas enfim essa turma toda que está trabalhando pela nossa saúde e que está nos atendendo de uma forma tão importante e arriscando as suas próprias vidas esse cumprimento é extensivo também aos trabalhadores essenciais o entregador de uma pizza aquela pessoa que trabalha na farmácia trabalha nas padarias nos supermercados o frentíssimo o caminhoneiro enfim toda essa gente que está cuidando do povo brasileiro e fica aí a nossa homenagem e a homenagem da Assembleia Legislativa o outro assunto presidente nós queremos aqui hoje eu tive até ontem conversando aí na Assembleia quando pudemos receber o secretário doutor Carlos Eduardo e ele foi uma reunião muito importante de uma maneira muito correta consciente responsável ele mostrou as ações do governo do estado as ações do governador Romeu Zema as ações dele como secretário da equipe dele que está trazendo esse conforto a Minas Gerais por estar entre os três melhores estados no combate a covid aqui no nosso país nós sabemos que vamos entrar aí no período mais crítico da pandemia que vai ser esse mês de maio e eu comentava ontem presidente que o governo liberou os testes rápidos pelas farmácias e hoje eu estou aqui em Montes Claros eu estava caminhando pela cidade encontrei uma pessoa conhecida e na conversa que eu tive com ele obviamente de máscara eu estava de máscara a pessoa também estava de máscara ele me falava que estava muito satisfeito de ter recebido 600 reais do governo federal e que ia tirar 150 reais desses 600 para fazer um teste rápido olha bem eu perguntei você está com alguns sintomas você está tossindo está tendo febre você está tendo falta de ar não eu tive uma gripezinha de ontem para hoje vou fazer o teste a minha família quer que eu faça o teste vai dar negativo o teste rápido o esclarece a população de Minas Gerais ele é para os trabalhadores da saúde que já estão aí há meses trabalhando arriscando as suas vidas se contaminando para fazer uma análise da população para ver se a população já tem anticorpos ele tem que ser usado principalmente por essas pessoas a pessoa que está com sintoma recente vai dar um resultado falso negativo o teste rápido ele não detecta a presença do vírus ele detecta a presença de anticorpos e as farmácias estão aí até anunciando pelo rádio olha nós estamos recebemos os testes rápidos da covid então as pessoas estão deixando de comprar mantimento para fazer um teste rápido que vai dar negativo é muito importante que o governo do estado que a secretaria ela possa ter uma deliberação pedir às farmácias que só recebam que só façam os testes rápidos das pessoas que tem algum tipo de orientação médica serão resultados negativos vão gastar 150 reais e depois uma semana vão ter que gastar mais 150 reais então meu abraço aí aos deputados obrigado deputado o André Quintão presidente só um minutinho o André Quintão falava da necessidade da gente reunir para poder ter acesso a informações da FUNED dos hospitais do estado todo e ontem entreguei nas suas mãos o requerimento pedindo a liberação de uma reunião à distância online para a comissão de saúde receber esse pessoal nós queremos saber o que está acontecendo aqui em Minas Gerais eu peço a vossa excelência que discuta com o colégio de líderes e possa aprovar a reunião online aí em Belo Horizonte vão estar os membros da comissão mais os quatro convidados para a gente saber o que está acontecendo nos hospitais do norte nos hospitais do Triângulo do sul de Minas da FEMIG e principalmente qual é a política de Minas Gerais qual é a determinação de Minas Gerais para a gente fazer a testagem da nossa população muito obrigado boa tarde ao senhor e aos demais colegas deputados muito obrigado deputado Carlos Pimenta vamos ouvir agora os deputados Gil Pereira depois Noraldino Júnior e depois deputado doutor Jean Freire com a palavra por dois minutos para declaração de voto deputado Gil Pereira boa tarde presidente Augustin Patrus boa tarde colegas e colegas da Assembleia quero dizer da minha alegria de ver meu trabalho árduo em vossa excelência presidente Augustin está fazendo frente à Assembleia Legislativa ontem mesmo estive aí com o senhor e o secretário da saúde o Carlos Eduardo levando as reivindicações do povo norte mineiro Minas Gerais é um estado muito grande hoje eu vi a aprovação dos projetos de resolução da cidade de extrema que fica no extremo sul de Minas Gerais divisa com São Paulo e da minha espinosa lá no extremo norte de Minas divisa com a Bahia são 152 quilômetros presidente esse estado gigante maior do que a França então nós precisamos de ter muito cuidado com essa população são 21 milhões de mineiros que estão necessitando de apoio do governo federal e especial do governo de Minas Gerais hoje foi aprovado estado de calamidade da minha Montes Claros da minha espinosa da minha Monte Azul e também da minha São Francisco a gente fica triste porque está vindo chegar ao Covid-19 no norte de Minas por isso ontem estive com o secretário juntamente com o senhor pedindo para ele para que possa liberar as verbas para essas cidades que eu encaminhei aí juntamente com o senhor e para o governador do estado Romeu Zema fico sensibilizado né e quero aplaudir o senhor mais uma vez por essa condução desse trabalho aí na civilidade ativa e para finalizar quero também mandar um abraço a todos os trabalhadores né principalmente aqueles da saúde né os médicos enfermeiros os técnicos de enfermagem todos que estão à frente né desse combate da pandemia da mesma forma né os trabalhadores da segurança pública os garis os motoboys estão fazendo um trabalho muito bonito para dar continuidade da vida de todos nós então quero parabenizar né e desejar muita força aquelas pessoas que estão desempregadas mas a nossa luta é para que a gente possa sempre estar gerando emprego em Minas Gerais e no Norte de Minas um abraço ao senhor e muito obrigado muito obrigado deputado Gil Pereira parabenizando a vossa excelência pelo trabalho sempre eficiente nesta casa vamos ouvir agora os deputados doutor Jean Freire em seguida deputado Charles Santos e logo depois deputado Betão com a palavra por dois minutos para declaração de voto deputado doutor Jean Freire senhor presidente boa tarde diretamente aqui do jeito que te honra boa tarde aos mineiros às mineiras aos deputados e deputadas eu queria de uma maneira muito rápida parabenizar a deputada Marília ao Mário Pramont ao deputado Charles ao deputado sargento Rodrigues pelos projetos agradecer seu presidente a votação do estado de calamidade da cidade Teoflotone inclusive eu encaminhei aqui há poucos dias o requerimento para esta assembleia pedido do prefeito Daniel Scupira e também da cidade de Alminara aqui no Vale de Etchonha que é uma cidade que fica próxima à fronteira com a Bahia sendo a cidade mais susceptível a infecção devido ao grande tráfico que passa por ali pessoas vindo da Bahia e indo para a Bahia e várias outras questões dessa região que é a região menos desassistida e eu sou prova do trabalho belismo que tem feito tanto o prefeito Daniel Scupira e também o prefeito Ademir Gobira senhor presidente agradecer também mas que espero que não fique só no agradecimento vou continuar cobrando nós temos aqui pedidos sobre a termo das obras do hospital regional da região que mais precisa que é a região do Mucurito e do Chetionha e eu vou continuar cobrando eu quero ver as obras iniciarem mas senhor presidente eu quero aqui também eu não poderia deixar de citar algumas situações que vem ocorrendo nesse país a gente vê um deputado aqui culpar o PT culpar o PT pelo aumento do desemprego nesse país porque nós do partido dos trabalhadores de vários outros partidos estamos pedindo as pessoas para ficarem em casa nós estamos prezando pela vida nós não estamos querendo como diz o parlamentar aqui que muito respeito nós não estamos querendo mais pessoas desempregadas nós estamos querendo pessoas mais vivas mais pessoas vivas é isso que nós estamos querendo engraçado porque eu não vi o parlamentar dizer sobre o Dória que é do mesmo partido e está pedindo para as pessoas ficarem em casa então para mim senhor presidente eu não tenho dificuldade nenhuma em dizer parabéns governador Dória você é de outro partido não é do meu parabéns Calil você não é de outro partido você é de outro partido não é do meu mas parabéns ao prefeito Calil parabéns ao governador Dória que estão tendo peito que estão assumindo essa responsabilidade e fazendo o que é correto estão ouvindo a ciência ouvindo os infectologistas mas também senhor presidente eu não poderia deixar nesse dia de hoje de dizer como estou indignado e vários brasileiros estão indignados alguns dias atrás aquele que brinca ser presidente da república falava que era uma fantasia era zero mortes depois histeria uma morte depois gripezinha resfriadozinho 11 mortes medinho 2.200 mortes está indo embora 1.230 mortes não só o colveiro 2.588 mortes ele não é colveiro mesmo não colveiro tem muita sensibilidade o colveiro nesse momento senhor presidente está sofrendo a enterrar cada um cada uma brasileira haver pais e mães haver filhos não poderem estar ali ao lado da pessoa querida que está sendo enterrada ele não tem nada a ver com o colveiro ele não tem nada a ver com o sentimento desse que está sofrendo também nesse momento e ontem quando a gente cada dia a gente pensa que ele falou o pior seu presidente cada dia a gente imagina e cada dia vem uma coisa pior ainda para ele falar ontem ele ontem ele teve a coragem de dizer e daí isso é ludibriar isso é deboche isso é descaso para o povo brasileiro isso é desamor isso é desamor e ainda tenta confundir a população brasileira colocando aqueles que pedem para as pessoas ficarem em casa como os culpados pela morte olha isso é uma vergonha seu presidente nós não queremos que o senhor faça milagre nós queremos que o senhor faça o básico o básico governa esse país não é momento para divergências para colocar questões partidárias não é momento e nunca foi momento para ódio então isso nos entristece essa indiferença com a dor essa indiferença com a morte seu presidente como disse a nossa querida Mercedes Sousa eu só peço a Deus para que a dor não me seja indiferente não tem como não ficar chocado nesse momento a cada manifestação desse presidente a gente fica triste e olha seu presidente nós temos que a cada dia quando vem anunciado o número de mortes nós temos que lembrar o que ele estava fazendo há 14 dias atrás porque ele tem sim responsabilidade com isso para terminar a minha fala eu gostaria que como profissional de saúde que sempre fui na minha vida desde os 14 anos de idade eu quero aqui parabenizar todos os profissionais de saúde dizer a nossa solidariedade também aqueles que cuidam da limpeza desse nosso país das ruas também aqueles que fazem entrega aos jornalistas e aqui seu presidente me permita a todos os o meio de comunicação da Assembleia Legislativa a todos os servidores dessa casa muito obrigado parabéns e fica aqui a minha indignação a esse governo e os meus aplausos a todos os profissionais de saúde a todos que estão enfrentando essa pandemia muito obrigado deputado doutor Jean Freire vamos ouvir agora o deputado Charles Santos com a palavra por dois minutos para declaração de voto deputado Charles Santos boa tarde senhor presidente Agostinho Patrus boa tarde senhoras deputadas senhores deputados e a todos que nos assistem pela TV Assembleia pelas redes sociais gostaria em primeiro lugar senhor presidente mencionar aqui o brilhante trabalho do relator dos projetos dessa tarde o deputado Cassio Soares mencionar também os consultores da casa gostaria de fazer um agradecimento especial e o apoio de todos os deputados que nos acompanharam apoiando os projetos que foram colocados em pauta nesta tarde também colaboraram com sugestões em especial ao projeto 1054 o qual o deputado Mauro Tramonte assina comigo e aliás fazendo menção ao projeto 1054 eu gostaria de dizer que esse projeto certamente ele é mais um passo é um importante passo no combate e enfrentamento a violência doméstica eu tenho certeza que uma vez que uma vez sancionado agora aprovado e uma vez sancionado tornar-se a importante ferramenta no combate à violência doméstica por fim senhor presidente eu quero fazer aqui um registro e uma saudação respeitosa nesse dia 30 de abril a todas as trabalhadoras e trabalhadores de Minas Gerais e do Brasil em especial aos profissionais da área da saúde quero deixar aqui a minha saudação a todos aqueles que em especial estão na linha de frente neste momento tão difícil que nós estamos vivendo em Minas Gerais que Deus abençoe Deus guarde todos os trabalhadores de Minas Gerais muito obrigado senhor presidente e mais uma vez parabéns a vossa excelência pela condução dos trabalhos muito obrigado muito obrigado deputado Charles Santos cumprimentando a vossa excelência ao deputado Mauro Tramonte pelo importante projeto aprovado no dia de hoje vamos ouvir agora os deputados Betão em seguida o deputado Bosco e logo depois o deputado Eli Grilo com a palavra pelo prazo de dois minutos para declaração de voto deputado Betão senhor presidente muito boa tarde muito boa tarde deputados e deputadas e a todo o público que nos assiste senhor presidente eu gostaria de reiterar aqui o meu voto favorável a todos os pedidos de calamidade pública que foram aprovados hoje de todos os municípios em especial para os municípios da Zona da Mata Picas Goianá Tirapitinga Santos Dumont Viçosa Manhã Olaçu municípios da Zona Anamata que tiveram esse pedido aprovado hoje e fazem fronteira com o estado do Rio de Janeiro com o estado do Espírito Santo onde os índices da pandemia estão bem altos e o sindicato dos médicos de Juiz de Fora inclusive denunciou essa semana a presença de dez pacientes do Rio de Janeiro em Juiz de Fora dois por acidente automobilístico mas os demais em função da pandemia do Covid-19 e que essas pessoas foram atingidas então nós estamos vivendo aqui um processo na Zona da Mata de Meira em que pessoas dos outros estados estão vindo para os municípios da Zona da Mata para poderem ser atendidos já que o estado do Rio de Janeiro já se encontra praticamente saturado e me estranha muito o governador de Minas abrir esse programa de Minas Consciente que relaxa esse processo de isolamento social que nós estamos vivendo que é o que está garantindo efetivamente que as máquinas que os leitos não sejam ocupados então me preocupa muito esse processo principalmente aqui na Zona da Mata segundo senhor presidente eu gostaria de cumprimentar aqui a todos os trabalhadores e trabalhadoras pelo primeiro de maio é importante lembrar que o Dia Internacional da Trabalhadora que foi instituído em 1889 em homenagem a luta dos trabalhadores que foram assassinados nos Estados Unidos em Chicago a partir das manifestações que eles fizeram em defesa da jornada de trabalho de 8 horas e de melhores condições de trabalho condições de trabalho que aqui no Brasil hoje estão sendo deteriorados desde o golpe de 2016 golpe esse patrocinado inclusive por partidos tradicionais como o PSDB os tucanos Aécio Neves que levaram a essa população brasileira a estar enfrentando a maior retirada de direitos dos trabalhadores de toda a história dos trabalhadores brasileiros aprofundaram a reforma trabalhista fizeram uma reforma presidenciária e se aprofunda ainda nesse desgoverno Bolsonaro que não tem sequer respeito pela pandemia pelos trabalhadores brasileiros com a aplicação de medidas provisórias durante a pandemia que retira cada vez mais direitos mas nós vamos dar a volta por cima os trabalhadores e os trabalhadores vão dar a volta por cima é preciso manter os sindicatos as nossas entidades sindicais organizadas para estar enfrentando esse restorno de golpe e esse desgoverno que está levando o país para o buraco muito obrigado presidente muito obrigado deputado Betão falando de juiz de fora vamos ouvir agora o deputado Bosco com a palavra por dois minutos para declaração de voto deputado Bosco Boa tarde presidente Agostinho Patrô através de vossa excelência eu cumprimento a todos os deputados e deputadas e quero desde já para o presidente mais uma vez cumprimentá-lo pelo comando pela coordenação dos trabalhos pela reunião especial que houve ontem voltado a questão de saúde com a presença importante do secretário de saúde aí podendo trazer maiores esclarecimentos com relação ao enfrentamento dessa crise do coronavírus mas quero aqui presidente rapidamente fazer uma defesa do nosso governador Romeu Zema nós sabemos que na história de Minas Gerais dos últimos anos dos últimos mandatos o governador Romeu Zema tem enfrentado as maiores dificuldades de todos os governadores que já passaram por Minas Gerais sabemos que o governador assumiu o estado perante uma crise sem precedente com um déficit enorme um déficit muito grande com uma dívida de mais de 10 bilhões com os municípios e se não bastasse tudo isso ainda enfrentou essa situação de Brumadinho com o pimento da barragem de Brumadinho posteriormente essas chuvas intensas que não acontecia há décadas em Minas e no Brasil que assolou centenas de municípios e agora lamentavelmente também essa questão da crise do coronavírus então realmente o governador tem enfrentado uma dificuldade enorme diferente de todos os outros governos mas tem agido com rigor tem agido com competência conjuntamente com todas as suas equipes de todas as secretarias então quero aqui até cumprimentar a vossa excelência presidente porque o governador na falta deste líder realmente os deputados que nos antecederam tem dado mais esse título ao senhor de líder realmente só tem sido uma ponte interligando a assembleia com o governo do estado e com todos os órgãos e é assim dessa forma o exemplo de vossa excelência que nós vamos realmente colocar Minas nos trilhos mas quero aqui finalmente senhor presidente cumprimentar todos os trabalhadores mineiros e brasileiros sabemos que não temos muito para comemorar exemplo de outros anos um desemprego de mais de 13 milhões de empregados e acima de tudo os empregados e os empregados tendo que agora enfrentar essa crise que assola todo o país toda a humanidade mas enfim nós temos que ter fé nós temos que fazer a nossa parte para que nós possamos vencer essa pandemia e fazer com que o nosso estado nosso país possa voltar à normalidade sobretudo crescendo economicamente com responsabilidade social e gerando emprego gerando renda porque é isso que realmente o povo mineiro e o povo brasileiro quer e precisa então presidente um grande abraço parabéns que Deus os abençoe e um feliz dia dos trabalhadores abraço a todos os trabalhadores de uma forma muito especial através de todos os profissionais da saúde que não tem medido esforço para poder salvar vidas com relação a essa crise do coronavírus grande abraço a todos muito obrigado muito obrigado deputado Bosco vamos ouvir agora os deputados deputado Eli Grilo em seguida o deputado Bartô e logo depois o deputado Glaicon Franco com a palavra por dois minutos para declaração de voto deputado delegado Eli Grilo boa tarde senhor presidente boa tarde colegas deputados estou aqui um pouco preocupado estou ouvindo todo mundo falar no dia do trabalhador aí presidente eu estava folheando aqui ó minha carteira de trabalho ó 1970 eu tinha exatamente 12 anos quando eu comecei eu trabalhei comecei com 10 nunca tirei férias não na minha época era mais difícil então e a gente tem que aproveitar esse dia de amanhã para realmente cumprimentar os trabalhadores em nome de todos os trabalhadores brasileiros eu gostaria de fazer isso em nome do pessoal da saúde e da segurança saúde pública eu tenho três membros da família esposa e dois filhos que são médicos um casal e eu tenho notado o desespero deles cada dia que eles chegam contando as dificuldades e o que tem mais dentro dos hospitais de Uberaba que está aí tranquilo para dizer a verdade mas a gente não pode brincar Minas eu ouvi aí eu não sei de qual deputado Minas está subnotificado a gente sabe disso não tem exames muitas pessoas morreram às vezes até de covid não sabe talvez algum não morreu de covid mas está na cota então isso tudo tem que ser analisado mas eu eu deixo isso para esses abenegados que são hoje os nossos heróis pessoas da saúde que enfrentam o inimigo invisível nós todos enfrentamos o nosso inimigo visível quando polícia mas eles estão enfrentando o inimigo invisível e de difícil enfrentamento então eu queria cumprimentar todos os trabalhadores em nome deles desse pessoal queria cumprimentar também deputado Cásso Soares que está aí como relator os autores do projeto Charles Santos Sargento Rodrigues Tramonte meu colega se permite assim chamar Tramonte investigador de polícia e a Marília Campos também colocou um projeto da delegacia virtual no período de pandemia e eu fico até triste presidente porque que o meu projeto ainda não entrou na pauta com relação a isso eu já mandei juntar um projeto ontem eu pedi mandei não porque eu não mando eu pedi a diretora Luísa para juntar o parecer do professor Rogério Greco falando sobre isso nós temos hoje seis estados que tem o projeto ele já está em fase de experimento em Minas Gerais uma coisa importantíssima e é uma coisa que pode ajudar muito as polícias e é um avanço na segurança turca senhor presidente e por onde eu passo as pessoas têm me cobrado isso o Triângulo Mineiro e o Paranaíba que tem conhecimento do projeto estão todos esperando então eu peço vossa excelência increscidamente que nos ajude ajude a segurança pública colocando esse projeto hoje já não tem mais obstáculos conversei com alguns líderes conversei com com o líder Gustavo Aladares pedindo empenho a ele ele colocou alguns obstáculos existentes mas eu acho que chegou o momento da gente resolver essa questão senhor presidente eu agradeço e cumprimento mais uma vez estou preocupado viu Gustinho estou com medo de encontrar alguns colegas na rua e não reconhecer Jean Freire Sargento Drigo Gustinho Patruzzi ainda bem que eu vou encontrar os dentro da Assembleia aí eu sei quem são mas na rua vai ficar difícil um abraço fica com Deus muito obrigado deputado delegado Eli Grilo que faz um brilhante trabalho nesta casa vamos passar agora aos deputados Bartô em seguida Glaicon Franco e logo depois deputado Bruno Engler com a palavra para a declaração de voto por dois minutos deputado Bartô boa tarde presidente boa tarde demais colegas e a todos na casa bem como aqueles que assistem a gente na TV Assembleia hoje eu venho aqui reforçar meu posicionamento em cima de três verdades que eu vejo nessa crise não se trata de uma gripezinha isolamento é necessário e isolamento não é solução tá então bater nessa terra de que realmente está havendo muitas mortes mundo afora e agora já chegou aqui no nosso país a gente vê no Nordeste estados que são tidos como muito quentes com muitas mortes também então importante frisar que não se trata de uma gripezinha e como isolamento é tão importante para conter essa questão porém o isolamento não é a solução e o isolamento é apenas para ganhar tempo para que a gente saiba achar as soluções para uma convivência com a segurança da saúde resguardada infelizmente perdemos esse tempo já vai mais um mês que estamos isolados ainda não tivemos soluções mais concretas para poder resguardar nossa saúde dentro desse sentido eu entrei com um projeto de lei chamado LIVS licença de ir e vir resguardando a saúde para poder dar mais força essa discussão de que o Estado tem que propor soluções ao invés de só exigir a pessoa que tem a sua liberdade obstruída também venho aqui falar sobre o meu projeto já tinha entrado no ano passado da liberdade econômica fizemos um belo trabalho com a Secretaria de Desenvolvimento aqui agradeço o Fernando e o Douglas que ajudaram muito no projeto e fizemos um maravilhoso projeto para poder auxiliar ainda mais a economia principalmente em um momento onde a gente vê que essa crise vem a causar muitos transtornos econômicos então se faz mais importante ainda ter esse projeto então peço encarecidamente aos líderes já conversei com o líder Gustavo mas aos líderes que também é o presidente da casa senhor Agostinho para poder dar uma ajuda que esse projeto seja colocado em votação até porque já foi feito junto até com o próprio governo e é um projeto de liberdade econômica que já passou até na esfera federal então também dá até tranquilidade de que a gente está apenas caminhando para menos burocracia e ajudar a economia como de fato bem que já passou o meu tempo então vou falar rapidamente sobre as declarações de voto botei sim de calamidade como sempre a gente não pode deixar as cidades sem a calamidade é claro que isso abre as burocracias então peço para que os cidadãos e a Câmara dos Vereadores se mantenham o olhar junto a questão do sargento Rodrigo de interferir em práticas comerciais sobre um partido liberal então a gente não gosta de ver o governo interferir nas práticas comerciais a questão do Charles que votou no condomínio votei contra também porque eu acho que não é papel do condomínio fiscalizar o vizinho e isso pode causar muito uma série de transtornos acho que compete o Estado a ver isso eu votei sim no projeto da Marília que é a questão de fazer boletins via internet chamou a atenção que a gente ficou um pouco preocupado que não precisa do flagrante para poder fazer o boletim mas isso também já acontece no meio físico então acho que tem que ter mais atenção para poder ter validade para outras medidas como protetivas também que seja testado o flagrante mas é isso senhor presidente obrigado desculpe estender o prazo dois minutos às vezes é muito curto mas um abraço a todos muito obrigado deputado Bartô vamos passar agora a palavra ao deputado Glaicon Franco pelo prazo de dois minutos para declaração de voto deputado Glaicon Franco caríssimo presidente da Assembleia deputado Agostinho Patrus amigos deputados deputados distinto público que nos acompanha pela TV Assembleia e pelas redes sociais primeiramente eu gostaria de saudar os proponentes dos projetos projetos importantes fazer também uma saudação especial ao nosso relator Carlos Soares dizer nós senhor presidente o senhor sabe da nossa luta da nossa batalha desde o primeiro dia que assumimos o mandato da Assembleia de Minas a nossa luta em prol da saúde em especial a luta no que se refere a conclusão dos nossos hospitais regionais e fiquei muito feliz como cidadão aqui do Alto Paralpeb Vale Piranga com a notícia com o anúncio do nosso governador e aproveito para saudá-lo toda a sua equipe nosso secretário estadual de saúde Carlos Eduardo Amaral que inclusive no mês passado mais precisamente no dia 6 de março esteve conosco aqui na reunião dos nossos municípios da Amalpa nosso consórcio juntamente com os nossos prefeitos vereadores lideranças imprensa dizendo dessa real possibilidade desses recursos mediados através de medidas compensatórias da empresa Vale e graças a Deus essa notícia foi confirmada pelo governador então eu aproveito a oportunidade para saudar a todos aqueles que direto ou indiretamente contribuíram para que a gente pudesse estar retomando esse sonho antigo que não é só nosso é de todos os mineiros e mineiras haja vista que vamos aí concluir agora o hospital de Valadares de Divinópolis de Sete Lagoas da minha querida conselheira Lafayette e de Tio Aflotoni então sabemos como profissional da saúde que infelizmente governos não investiram nem o mínimo constitucional na saúde e que agora existe esse recurso e estou bastante esperançoso com a conclusão dessa obra dessa obra temos consciência que o sistema de saúde público principalmente no interior ele é ruim precário é uma dívida histórica que os governantes tem para com o povo mineiro e que passa agora com certeza nesse governo ser ressarcida gostaria e aproveitar a oportunidade senhor presidente com a sua quiescência com o seu apoio que me ajude a cobrar a retomada dos repasses do SAMU os consórcios intermunicipais de saúde que gerenciam o SAMU estão sem receber parcelas que chegam já na casa de 27 milhões reforço esse pedido já comentei isso em outra oportunidade o senhor testemunha disso porque sabemos a importância do SAMU como ferramenta de combate nessa batalha fiquei muito feliz também com as compras dos respiradores o governador anunciou que já comprou 747 comprou agora vai comprar mais 300 espero que esses respiradores cheguem lá na ponta cheguem dos municípios e também fiquei feliz com a compra de um milhão de testes que com isso vai poder nortear a nossa flexibilização e por fim senhor presidente eu gostaria e não poderia ser diferente de saudar a todos os trabalhadores mineiros mineiras os nossos servidores da assembleia que ora permitam que a gente possa continuar os nossos trabalhos mesmo que remotamente ao homem do campo como colocou com muita propriedade nosso amigo Arantes aos profissionais de todas as áreas a imprensa e por fim não poderia ser diferente os profissionais da saúde todos eles sem exceção que tem feito um belo trabalho e com certeza estão se transformando em verdadeiros heróis nessa luta ok um grande abraço a todos e que Deus possa continuar nos abençoando nessa empreitada muito obrigado deputado Glaicon Franco sei tenho consciência do trabalho de vossa excelência para a retomada das obras do hospital em conselheiro Lafayette sem dúvida o grande responsável para que isso hoje se tornasse uma realidade é o trabalho que vossa excelência faz nesta casa para que isso aconteça vamos ouvir agora o deputado Bruno Engler com a palavra por dois minutos para declaração de voto deputado Bruno Engler obrigado senhor presidente primeiramente cumprimentar a vossa excelência todos aqueles que estão nos acompanhando parabenizar os autores dos projetos e esta casa pela aprovação dos mesmos importantes projetos que nós apresentamos então aprovamos hoje presidente considerando que amanhã é primeiro de maio dia do trabalhador eu gostaria de cumprimentar e parabenizar todos os trabalhadores que estão na linha de frente do combate ao coronavírus os trabalhadores da saúde da segurança pública da limpeza urbana os porteiros todos aqueles que estão trabalhando durante essa crise e gostaria também de me solidarizar com todos aqueles trabalhadores que estão perdendo seus empregos ou já perderam por causa dessa quarentena total e restrita eu acho que é importante presidente restabelecer a verdade diversos deputados de esquerda que hoje criticaram o governo Bolsonaro e responsabilizaram o governo Bolsonaro pela crise na saúde até pelo desemprego e pelas mortes primeira coisa o STF tirou do presidente Bolsonaro o poder para decretar ou não quarentena quem tem este poder no momento são os governadores e prefeitos então é impossível responsabilizar o governo Bolsonaro pelo cenário que a gente se encontra um deputado veio aqui do partido comunista dizer que este governo mata empregos é contra os trabalhadores é contra empregos ora o que está matando os empregos é essa quarentena total e restrita que não pode ser questionada sem alguém te acusar de ser contra a vida mas vamos fazer uma análise simples o estado que está com o maior problema de crescimento do coronavírus é o estado de São Paulo que está há mais de um mês em quarentena total Minas Gerais é a melhor situação do sudeste e quando o governador apresenta um plano responsável de retomada da atividade econômica com todas as medidas sanitárias ele é acusado de estar indo contra a vida ora outro dia uma deputada veio aqui criticar o governador pelo atraso no pagamento dos salários e pergunta se Minas não está mais arrecadando imposto eu digo não não está porque as pessoas não estão gerando riqueza e não tem de onde arrecadar imposto se o cidadão não abastece o seu carro porque ele não está saindo de casa o governo arrecada o ICMS do combustível que é a maior fonte de receita do estado dentre outras diversas atividades que estão paradas e portanto não estão gerando imposto infelizmente a gente vê uma politização dessa crise com grupos de esquerda querendo se colocar como os defensores da vida e trazendo o colapso econômico infelizmente a gente observa que esses que se dizem defensores dos trabalhadores não vão descansar enquanto a grande massa dos trabalhadores brasileiros não esteja desempregada enquanto não gerar o total colapso econômico do nosso estado da união e consequentemente o desemprego a miséria a fome e a morte porque a economia quebrada em colapso também gera morte e é por isso a necessidade da preocupação com a economia graças a Deus Minas Gerais tem gerido bem essa crise o governo construiu um hospital de campanha no Expo Minas que ainda não precisou ser utilizado porque o nosso sistema de saúde ainda está conseguindo manter dentro do sistema todos aqueles que estão enfrentando o coronavírus e nós torcemos muito para que nem precise utilizar o hospital de campanha mas ele está lá pronto para a hora que ele precisar ser utilizado e aí quando o governo de Minas propõe uma abertura responsável o pessoal diz que o governador está sendo responsável que ele está indo contra a vida a mesma coisa dizem sobre o presidente Bolsonaro de quem foi retirado o poder de decretar quarentena ou não tendo esse poder retirado o governo federal tem trabalhado e muito contra essa crise com grandes investimentos na área da saúde comprando material hospitalar comprando respiradores ajudando governos estaduais e prefeituras com dinheiro para combater o coronavírus só que infelizmente a gente vê essa politização da crise tentando demonizar o presidente da república então considerando que amanhã é dia do trabalhador cumprimento e parabenizo todos aqueles que trabalham contra o coronavírus e me solidarizo com todos aqueles que estão perdendo o seu trabalho e o seu ganha-pão por causa da politização dessa crise obrigado senhor presidente muito obrigado deputado Bruno Engler ouviremos agora o deputado Neilando Pimenta e logo em seguida o deputado Carlos Henrique que é o último inscrito com a palavra para declaração de voto por dois minutos deputado Neilando Pimenta senhor presidente caros colegas deputados deputadas é com imenso prazer que recebemos ontem o anúncio do senhor governador anunciando a retomada das obras do hospital regional de Teófilo Otônio é uma obra esperada por todos nós é o vale de aqui de Chuaim Bucuri é o vale com maior necessidade de novos leitos menor IDH uma região muito necessitada e essa bandeira do hospital regional senhor presidente nós começamos em 2010 quando doamos o terreno foram 40 mil metros doados ao governo do estado para a construção desse hospital o governador Anastasia iniciou as obras e no governo Pimentel houve interrupção e agora nós tivemos várias reuniões com o governador quando ele teve em Teófilo Otônio fizemos uma solicitação muito intensa reunimos com secretário de governo secretário de saúde secretário de planejamento e graças a Deus ontem tivemos a grata informação e a grata notícia do anúncio da retomada das obras do hospital regional então isso de fato vai fazer com que a nossa região que hoje tem apenas 20 leitos para atender mais de um milhão de habitantes possa de fato atender de forma digna toda a população do vale de aqui de Chuaim Bucuri então senhor presidente a satisfação é muito grande nossa os nossos prefeitos da população bem publicamente agradecer ao governador Zema por essa sensibilidade e sobretudo por olhar para essa região tão esquecida e fica aqui também meu senhor presidente o nosso reconhecimento pelo brilhante trabalho que o V. Exª tem envolvido frente a Sibela Legislativa dando essa oportunidade de participação de todos os deputados de suas regiões de suas residências remotamente participar e fazer esse trabalho brilhíssimo a favor de Minas Gerais e considerando amanhã dia 1º de maio eu gostaria de parabenizar todos os trabalhadores do Estado de Minas Gerais em especial trabalhadores da saúde que estão sendo maluartes nesse enfrentamento ao Covid-19 muito obrigado um feliz feriado um grande abraço felicidade a todos muito obrigado deputado Neilando Pimenta cumprimentando a vossa excelência pelo brilhante trabalho para a retomada dessas obras vamos ouvir agora por dois minutos para declaração de voto deputado Carlos Henrique com a palavra deputado Carlos Henrique os últimos serão os primeiros né presidente presidente estou aqui direto do escritório da Assembleia e não poderia deixar de participar de me manifestar e saudar diversos profissionais que nesse momento se encontram atendendo o país como um todo e aí eu cito os motoristas e trocadores de ônibus os garis os policiais as forças de segurança desse país desse estado os motoboys profissionais de saúde estão amplamente destacados e homenageados zeladores domésticas porteiros servidores públicos em especial servidores da Assembleia de Minas Gerais jornalistas caminhoneiros agricultores homens e mulheres do campo enfim é uma imensidão de trabalhadores que continuam trabalhando e servindo o país servindo a nação é claro que a gente passa por um momento de crise jamais presenciada vivenciada na história da república eu acho que o momento o momento é de solidariedade de unidade de compreensão nós não podemos entrar nesse clima de conflito nesse clima que não soma em absolutamente nada nós precisamos construir uma pauta de país uma pauta comum e nós vamos passar por essa crise primeiro resguardando salvando vidas o máximo possível o máximo possível uma vez que nós ainda não atingimos o pico dessa pandemia mas o que os governos tem que fazer é de fato encontrar caminho aonde menos vidas sejam sentadas e nesse sentido eu quero parabenizar o governador de Minas Gerais que em meio a essa crise essa pandemia vem anunciando um pacote de mais de 50 obras claro de uma negociação com os causadores de outra tragédia que não foi comentada aqui que foram as barragens tanto de Mariana como a barragem de Brumadinho essas não podem ser esquecidas jamais e esta casa ela tem a obrigação e o dever de manter viva essa história triste na história de Minas Gerais portanto as vítimas que lá não vão poder estar conosco mais mas os seus familiares elas precisam ser lembradas eu quero registrar também o projeto do meu querido amigo delegado ali o projeto delegado ele é muito importante eu tenho recebido a ligação de diversos delegados amigos meus que tem manifestado o apoio e pedindo esta casa o apoio ao projeto muito importante do delegado ele é grilo e por fim senhor presidente eu quero manifestar aqui uma grande preocupação essa manifestação de preocupação eu eu publiquei ontem na minha rede social nas minhas redes sociais e foi um é um chame de de pessoas reclamando da CEMIG nesse momento de pandemia as contas da CEMIG elas de formas extraordinárias de surpresa muito grande tem tido reajuste fora do comum eu tenho recebido denúncias de reajuste da conta de energia de até 400% senhor presidente eu acredito que essa casa ela precisa discutir essa situação e eu estou fazendo um encaminhamento para que a casa a comissão de minas e energia possa acatar o meu pedido e trazer a CEMIG a esta casa para debater esse assunto essa discussão que é muito importante contas de energia vindo com o dobro do valor referente ao mês passado 100, 200 300 e até 400% de reajuste isso tem alguma coisa errada e a CEMIG precisa se explicar a esta casa e é esse encaminhamento que eu estou fazendo neste momento um forte abraço parabéns presidente pela condução tão brilhante dos trabalhos nessa casa muito obrigado deputado Carlos Henrique cumprido o objetivo da convocação a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para reunião especial de terça-feira dia 5 de maio às 14 horas nos termos do edital de convocação levanta-se a reunião você acompanhou direto do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte a reunião extraordinária remota e